Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Esse jovem, ele tá disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Capital versus trabalho. Em ato com centrais sindicais, Lula anuncia isenção de imposto de renda e diz que os beneficiados devem ser os pobres, não os ricos. A palavra continua em pé. Chuvas no Rio Grande do Sul. Enchentes levam o governador Eduardo Leite a cobrar a ação do governo federal, só que pelas redes sociais. Nesse momento, acaba se prestando a aproveitamento político. Alerta mundial. Parlamentares brasileiros discutem ataques à democracia com Bernie Sanders, enquanto Eduardo Bolsonaro troca a fagos com neta de ministro nazista. Detidos e censurados. Explosão de protestos nos Estados Unidos contra a massacre em Gaza eleva a tensão entre polícia e universitários. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Olá, salve, salve, bom dia. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias desse 2 de maio de 2024. Seja bem-vindo você que nos acompanha na TVT, no canal aberto, 44.1, na região metropolitana de São Paulo. Você que vem com a gente na Rádio Brasil Atual, na TV Crimure, na Grande Salvador e também na rádio Heliópolis FM, pelo 87.5, aqui na região metropolitana de São Paulo. A gente está começando o programa de hoje num formato um pouco diferente. Vocês acabaram de acompanhar o Desperta com o César Calejom por conta das enchentes, da grave situação que acontece no Rio Grande do Sul e a gente vai falar muito sobre isso no programa de hoje. Então, estou aqui com o William De Luca. Logo mais a gente vai conversar com o Leandro Demori também e vamos tratar muito desse assunto, porque a situação por lá é uma situação de calamidade. Bom dia, Vivian. Bom dia a vocês que estão assistindo o ICL Notícias, primeira edição. Vivian, é verdade, muita gente aqui nos nossos comentários, inclusive, prestando solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com chuvas fortes ainda para as próximas horas e não me parece ser exatamente só uma catástrofe natural. Tem muita falta de planejamento nessa história. quando a gente tem o mesmo problema recorrente todos os anos. A gente já tratou aqui no ICL Notícias, a gente tem só dois anos e a gente já tratou sobre esse tema algumas vezes de como essas enchentes provocam danos, mortes, catástrofe no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, falta investimento, falta um cuidado com essas pessoas. A gente presta solidariedade de novo e vamos tratar bastante sobre esse tema aqui no programa de hoje. Vamos já então para o ICL Notícias.com.br, chamar a atenção para vocês, para a nossa matéria de capa, de destaque, que realmente é essa matéria que fala do governador do Rio Grande do Sul, na verdade que fala do que está acontecendo por lá, mas ele faz esse alerta de que é o maior desastre da história do Estado. O Ministério da Defesa diz que 335 militares das três forças estão mobilizados para ajudar a população gaúcha, além de 12 embarcações e 5 helicópteros. Seguindo aqui, ele fez essa afirmação ontem, o governador, então, de que é o maior desastre da história. A situação é pior do que registrada no ano passado. A gente vai lembrar, inclusive, onde ele estava no ano passado, quando o Estado também passou por fortes chuvas. Infelizmente, este será o maior desastre que o nosso Estado enfrentou. Será maior do que assistimos no ano passado. Ele fez essa declaração ontem durante uma coletiva de imprensa em Porto Alegre. Segundo o balanço que a gente tem da Defesa Civil, os temporais já causaram 10 mortes e deixaram ao menos 21 pessoas desaparecidas, além de 11 feridas, mas os dados extra-oficiais que a gente tem dão conta de que 18 pessoas já morreram, infelizmente, até agora. Cerca de 19,1 mil pessoas foram afetadas em todo o Estado. Destas, 3.416 tiveram que deixar suas casas e buscar abrigo na casa de parentes, amigos ou hospedagens. Outras 1.072 pessoas não tinham para onde ir, estão alojadas em abrigos públicos. A catástrofe começou, e sim, começou no final, na terça-feira à noite, teve a maior intensidade durante o dia de ontem, mas como o William já comentou com a gente agora na abertura do programa também, ainda há previsão de muita chuva para os próximos dias, principalmente no dia de hoje. Amanhã também deve dar um tempo no final de semana e a essas chuvas voltarem ainda na semana que vem. Então, o Estado é de muita atenção, e a gente chama agora a Heloísa Vilela para a gente conversar sobre isso também. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Leandro Demori, que está por lá, que é da região. Vamos conversar com ele por telefone, assim que ele estiver pronto. Eu chamo vocês aqui, eu chamo ele aqui para atualizar para a gente, mas vamos trazer a Helô para a gente conversar um pouquinho. Helô, bom dia para você. Bom dia, meus queridos. Pois é, olha, o Rio Grande do Sul passando por isso novamente. E como o Will estava falando, claro, a gente tem aí uma combinação de vários fatores problemáticos. Um, se a gente comparar o índice de chuva dos últimos dias lá, ele é quatro vezes superior à quantidade de água que normalmente cai no Estado nessa época do ano. Então, você tem um problema climático e que deve se agravar com o aquecimento global e todos esses desequilíbrios que a gente está vendo. Agora, a ocupação urbana, sem dúvida, só faz com que isso aumente. E o despreparo para encarar esse tipo de situação também. A gente aqui em Brasília tem uma situação, assim, de muita enchente nos últimos anos por causa de uma área toda fora do plano piloto que foi construída e toda cimentada. Então, você acaba com a quantidade de absorção de água que o solo promovia porque você passa cimento em tudo e aí acabou, vem embora a água. Então, isso é um dos fatores. Mas eu acho que no caso do Rio Grande do Sul tem várias coisas para serem analisadas, além da relação, da situação política que se estabelece. Então, a gente vai avaliar, analisar isso tudo ao longo do programa. Exatamente. A gente vai receber também aqui, você falou muito bem agora sobre essa questão toda urbana, para a gente entender por que é que a região está sofrendo tanto com essas chuvas. A gente vai conversar com a Marina Bernardes, que é arquiteta e urbanista. Vou pedir, inclusive, para ela já entrar agora em câmera aqui com a gente. Ela que está no Rio Grande do Sul, então está passando nesse momento por essa situação. Inclusive, já alerto aqui vocês que se o sinal da Marina cair a qualquer momento porque, obviamente, ela pode ficar onde ela está nesse momento, sem energia, que é o que tem acontecido com todo mundo que está por lá. Marina, bom dia. Seja bem-vindo ao ICL. Obrigada por conversar com a gente hoje, apesar de toda a situação por aí. Bom dia, tudo bem? É um prazer com vocês. Como é que está meu som? Vocês estão ouvindo? Sim, a gente está conseguindo te ouvir, sim. Eu vou aproveitar para a gente chamar também o Leandro Demori. Atenção, que o Demori entra sem vídeo, por telefone, só com áudio. Vocês que acompanham a gente desde as sete horas da manhã viram que o César Calejão fez o programa, fez o Desperta no lugar do Demori, justamente porque ele ficou sem condição, sem energia, sem internet para fazer o programa direto do estúdio. Demori, bom dia para você. Você nos ouve? Fala, pessoal. Bom dia. Vocês me ouvem? Sim, a gente te ouve. Demori, vou começar contigo, então, por favor, contando para a gente como é que está a situação por aí nesse momento. Bom, olha, a situação é... No ano passado a gente acompanhou o que aconteceu no Rio Grande do Sul, já foi bastante trágico. E olha, Vivi, esse ano a situação é bastante pior, tá? Até porque isso está recém começando. A gente tem uma previsão de chuvas aí muito intensa até o final de semana. As chuvas no Rio Grande do Sul, que tem acontecido nos últimos anos, elas são torrenciais, elas acabam vindo de uma hora para outra. Eu acho que a Marina, com muita propriedade, daqui a pouquinho vai falar muito sobre a incapacidade dos nossos gestores públicos de construir infraestrutura urbana que possa absorver essa água. Isso tem uma relação direta, claro, com as mudanças climáticas, mas também imediatamente com a maneira como a gente está lidando com as cidades. E o grande problema no Rio Grande do Sul é que, exceto as águas que acabam correndo para o mar, como costuma acontecer, as águas no Rio Grande do Sul, elas têm vários rios que acabam correndo para o Lago Guaíba, que fica em Porto Alegre, e vários rios que deságuam na bacia do Uruguai. E esses rios estão enchendo o Lago Guaíba agora. Pela manhã, a prefeitura já anunciou que vai fechar as comportas do Cais Mauá, que são comportas que são construídas ali próximo ao rio, para evitar que haja inundações no centro, depois de uma enchente histórica que aconteceu nos anos 40. As seis comportas serão fechadas hoje até meio-dia. E a Metsul Meteorologia já alerta que as águas de todos esses rios, o Jacuí, os rios do Vale do Taquari, que estão desaguando no Guaíba, podem causar uma enchente histórica em Porto Alegre também, que já é uma enchente histórica no Rio Grande do Sul. Eu queria passar rapidamente aqui como é que está a situação, Vivi, se a gente tiver tempo. Por favor. Eu fiz algumas notações aqui. Então, por enquanto, o que a gente sabe, os números estão variando muito, porque há muitas pessoas desaparecidas. São, por enquanto, 17 pessoas confirmadas que foram mortas nas últimas 48 horas. Tem muitas cidades que estão ilhadas. A gente tem mais de 30 rodovias federais que estão totalmente bloqueadas. Você pega aí cidades gigantescas, como é o caso de Caxias do Sul, por exemplo. Se você tentar sair ou chegar de Caxias do Sul pelo Vale do Rio das Antas, a BR está interditada. Se você tentar sair por Carlos Barbosa, a BR está interditada. Se você tentar ir à Nova Petrópolis, região de Gramado, Canela, região da Serra Gaúcha, uma região super turística, a BR está interditada. Vários turistas estão presos em Gramado e Canela, uma das cidades mais visitadas do Brasil. Não conseguem nem ir a Porto Alegre, nem sair a Caxias do Sul. Talvez a única saída possível nesse momento seja pegar a chamada Rota do Sol e ir até o litoral do Rio Grande do Sul. Mas atenção, é muito perigoso pegar estradas e rodovias e até mesmo sair nas cidades. Há vários postos que estão caídos, muita fiação no chão, risco de choque elétrico, risco de inundação, risco de você sair de carro ou a pé e cair eventualmente em um buraco que você não consegue enxergar e acabar sendo levado pela água. Então as prefeituras de todas as cidades estão alertando as pessoas para que quem puder hoje não saia de casa. Nós temos aí na quarta-feira, Vivi, o município de Santa Maria, onde não é comum acontecer enchentes, tem a sua pior enchente da história e foi o município que mais teve chuvas no mundo na quarta-feira. Outras três cidades gaúchas estão no top 10 aí do mundo de inundações, de quantidade de chuvas, perdão. A Aeronáutica está enviando helicópteros, o Paraná e Santa Catarina também estão enviando helicópteros, a CBF cancelou todos os jogos dos times do Rio Grande do Sul até segunda-feira para fazer uma reavaliação. Até ontem teria um jogo entre o Internacional e o time do Juventude, que seria pela Copa do Brasil. O time do Juventude chegou e ia até a estrada, mas a BR-16 estava bloqueada, tiveram que voltar a Caxias do Sul, não conseguiram sequer chegar em Porto Alegre. E a gente tem aí situação de calamidade pública no estado todo, e aí o governador do Rio Grande do Sul suspendeu as aulas da rede estadual de todo o estado. Então, atenção, não precisa levar os filhos para a escola estadual, nem hoje, nem amanhã as aulas estão suspensas. As aulas também estão suspensas nas redes municipais em várias cidades e eu peço para as pessoas que, dois recados finais, antes de sair de casa, entrem em contato com a sua escola para saber se tem luz na sua escola e se o acesso à escola está facilitado para você poder levar as crianças. Se não, de novo, por favor, fique em casa. E quem estiver na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, dois pontos importantes de distribuição, principalmente de kit de higiene nesse momento, roupas, cobertores e colchões, são os aeródromos de Novo Hamburgo e o aeródromo de Porto Alegre, porque são lugares onde a Defesa Civil e os helicópteros da Força Aérea Brasileira conseguem pousar com facilidade e levar esses mantimentos para as cidades do estado que precisam desses mantimentos. Então, quem estiver próximo dos aeródromos de Novo Hamburgo e o aeródromo de Porto Alegre, o pessoal do Centro Gaúcho de Paraquedismo está lá, os atletas estão lá para receber essas doações, organizar as doações e colocar nos helicópteros que estão à disposição para levar para as cidades mais atingidas do estado. Vivi. Obrigada, Demori. Vocês viram, então, o Demori acabou de passar o serviço, daqui a pouco a gente reforça também para quem puder ajudar, mas principalmente fico alerta para quem está na região, as imagens são dramáticas, impressionantes, né, William? A gente fica chocado de ver. A gente fica chocado, mas como o próprio Demori falou, como o Elô falou para a gente, e eu queria perguntar isso para a Marina agora, bom dia, Marina, obrigado por ter você aqui com a gente, mesmo num momento tão difícil para o Rio Grande do Sul, o quanto disso é evitável? Existem tragédias naturais que são inevitáveis, né, tem um volume de chuvas muito grande, não tem planejamento urbano que sustente um volume de chuvas. Disso que a gente vê no Rio Grande do Sul todos os anos, a gente não está vendo nesse ano, né, uma frequente no estado, o quanto disso poderia ser evitável com o investimento público, Marina? Bom dia. Sim, infelizmente estou aqui por um motivo triste, mas importante de ser comentado. E muito disso pode sim ser evitável. Eu acho que tem pelo menos... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá, que eu escuto um travamento. Gente, nós estamos sob muita chuva. E eu também, aqui onde eu estou, com muito relâmpago e etc. Mas vamos lá. Do ponto de vista, assim, do que é evitável do planejamento urbano, as capacidades estão com uma capacidade muito baixa de absorver essa água. Então, assim, pequenas chuvas e rápidas chuvas, as nossas cidades já não dão conta. E eu acho que, como o Demori comentou, William, os nossos governantes não podem alegar surpresa, porque a Metsul anunciou que em maio ia ser um mês de muita chuva. Então, agora a gente está trabalhando como se fosse uma surpresa. As pessoas estão sendo resgatadas de cima de telhado. Elas estão ilhadas. Eu acho que, tanto do ponto de vista do planejamento urbano, a gente tem falhado e muito, tornando as nossas cidades cada vez mais cinzas, sem capacidade verde de absorver essa água, de atrasar essa água, porque chuvas rápidas e intensas é o novo normal. A gente precisa trabalhar dessa perspectiva. E aí, do ponto de vista de plano de contingência, que é uma luta que a gente tem nas nossas cidades gaúchas, que é para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. A cidade precisa ter o quê? Mapas, né? Com as cotas de inundação, as áreas de risco. As pessoas tinham que ter sido evacuadas na semana passada. E a gente está vendo o governador do estado, Eduardo Leita, afirmar hoje que não tem como resgatar as pessoas. Então, tanto do ponto de vista do planejamento, que poderia tornar as nossas cidades mais capazes de enfrentar a emergência climática, porque, bom, a gente está vendo aí que tem áreas que não inundavam antes e agora inundam. Então, isso é um problema urbano que pode ser enfrentado com ferramentas de planejamento. E aí, tanto do ponto de vista de plano de contingência, como que a gente assegura que essas pessoas sejam seguras? Nós temos que remover elas dessas áreas. Nós ainda temos pessoas que moram em leito de rio, que moram no pé de morro, onde desliza, onde tem costas de inundação, que estão mapeadas há muito tempo. Então, a gente não pode trabalhar com o desastre como algo de surpresa. É o novo normal. E no último trimestre, nós tivemos três eventos, pelo menos, que demarcaram o estado do Rio Grande do Sul. Setembro foi uma tragédia muito grande e agora a gente está entendendo que essa pode ser maior do que a de setembro. Então, o que a gente aprendeu de setembro para cá? Será que nada? Eu acho que essa é a grande revolta do gaúcho hoje. Elô, vou passar para você também. A conexão com a Marina, a gente está conseguindo te ouvir, tá? A gente vai seguir mais um pouco. Eu acho que seria legal você também fazer uma pergunta para ela, para a gente seguir mais um pouco enquanto a gente conseguir ter a Marina conosco hoje. Tá ótimo. Marina, eu queria te perguntar duas coisas. Pelo que eu estou entendendo, do que você está falando, existem medidas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Existem pessoas morando em áreas que elas não podem mais morar, que elas terão que sair de lá definitivamente. Existem pessoas que estão em áreas que serão alagadas e que podem ser removidas uma semana antes, ficar em lugar seguro para depois voltar. O que a gente está vendo no Rio Grande do Sul agora me lembrou demais o que aconteceu em Nova Orleans quando o governo Bush sabia o risco que as pessoas iam passar ali nas áreas mais pobres e não retirou ninguém. E morreu muita gente por incapacidade, incompetência ou descaso do governo. Agora, existe também a coisa de longo prazo, que é uma mudança que me parece que as cidades vão ter que passar, tirar asfalto, colocar terra. Ou seja, queria que você detalhasse um pouquinho mais essas três medidas de curto, médio e longo prazo. Perfeito. É isso mesmo. São todas essas medidas. E aí, muitas delas que foram deslizadas ao longo do tempo, né? Por exemplo, a gente já tinha alertas de que as nossas cidades não iam ter mais capacidade de absorver água. Por que a gente seguiu asfaltando? Por que a gente seguiu pensando em praças que só tem área cinza e não tem canteiros, jardins de chuva? Vão poder conter essa água. Por que a gente não investe em bacias de recansão? Nós temos áreas nas cidades que têm que se tornar parques alagáveis. Só que as pessoas estão morando nesses parques alagáveis. O que eu quero dizer? Remover a moradia, garantir moradia digna para essas pessoas em lugares seguros e transformar esses espaços em lugares que vão conter essa água em episódios de chuva. Então, a gente já tem muito bem remarcado isso em pontos da cidade. Então, tanto isso de garantir moradia, porque não tem como não falar sobre o desastre e falar sobre moradia. Porque a gente sabe que são as pessoas pobres que são as mais afetadas. E aí, do ponto de vista de plano de consciência, que você comentou, é porque, como vem o alerta, a gente não vê esse trabalho sobre o alerta. Eles demoram. Várias pessoas aqui em Lagiado, Passo Fundo, Porto Alegre, em várias cidades do Rio Grande do Sul, elas falando com as prefeituras. Gente, vocês vão remover as pessoas, vocês vão criar um alerta? E as prefeituras dizendo não, a gente vai esperar se confirmar. Tem muitos jornais sensacionalistas dizendo que vai inundar tudo. Não vai acontecer isso. Eu mesma tenho esses prints aí das pessoas conversando com as prefeituras. Então, eles querem uma espécie de confirmação que eu diria o quê? É esperar a cidade inundar e aí tirar as pessoas que eles conseguirem em cima dos telhados. Porque o nosso governador de estado falou que não tem como tirar essas pessoas. Então, a gente não tem plano de contingência. que é algo que no estado de Santa Catarina a gente vai ver funcionar melhor. Demore, você nos ouve ainda? Demore, você está com a gente? Sim, estou por aqui, gente. Então, vamos contigo agora. Demore, se você quiser fazer mais perguntas também para a Marina, por favor. Não, não. É importante o trabalho que a Marina faz. Eu conheci a Marina pelas redes sociais, justamente nas tragédias que aconteceram no ano passado. E no Instagram dela, ela mostra muito bem. A gente está em ano eleitoral, ano municipal. Todo mundo que mora no Brasil sabe. ano eleitoral de município, a coisa que mais acontece nas cidades do Brasil todo é asfalto. Os caras começam a entupir de asfalto de um lado para o outro. Eu estou dizendo que as pessoas têm que morar em um lugar que não tem asfalto. É claro que não, mas a gente já tem tecnologia de asfalto diferente. A gente tem outras tecnologias que não são asfalto. Aqueles blocos, aqueles bloquinhos de concreto que tem um espaço entre um bloco e outro que a chuva consegue entrar. A gente vê cada vez mais nas cidades do interior do Rio Grande do Sul. É um clássico e está falando aqui alguém que conhece esse estado, que viaja pelo Rio Grande do Sul a vida inteira. A minha família toda nasceu na Serra do Rio Grande do Sul. Eu já morei em Porto Alegre, já morei na Serra, já morei em um milhão de lugares. E é sempre a mesma coisa, Vivi. A gente vê quando a urbanização, a modernização, entre aspas, ela vai avançando. Você vai ver as áreas verdes vão sumindo, os canteiros desaparecem, as bocas de lobo são minúsculas, são mal cuidadas, são sujas, são entupidas. Você vê calçada, cimento, asfalto, calçada, cimento, asfalto. Já é consolidado o conhecimento há muito tempo de que o grande problema das cidades, a gente tem o problema da emergência climática que é de longo prazo, Vivi. Isso não vai ser resolvido amanhã, só que as cidades elas não têm condição de absorver os primeiros 15 minutos de chuva. Porque a calha dos edifícios elas jogam todas para a calçada, a calha das casas joga tudo para a calçada, a rua não tem condição de absorver isso. Então, tem uma questão do poder público, mas tem uma questão privada também. As pessoas precisam se conscientizar que elas precisam da conta da chuva que cai no telhado da casa delas. Isso precisa ter um escoamento organizado. Então, a gente tem um grande problema aí. Eu vou falar uma coisa, Vivi, que eu tenho falado, como a Marina falou, isso não é novidade para ninguém. Quem acompanha o Desperta sabe, eu falo sobre essa questão de ser um mês problemático desde o começo do ano que eu estou falando isso, no Desperta. Quase todos os dias. Quem acompanha o programa sabe disso. Eu vou fazer mais um apelo aqui para as pessoas que agora, nesse momento, podem dar mais atenção para isso. É preciso que as pessoas se organizem. Não precisa montar uma empresa, uma ONG, um CNPJ, nada. Três vizinhos, gente. Quatro vizinhos, cinco pessoas, para pressionar os vereadores, as câmaras de vereadores, os prefeitos da cidade para fazer plano de contingência. O que é que tem na cidade que você está morando hoje? Se tem algum problema de chuva, se vai ter uma chuva forte, alguém sabe para onde vai correr, onde vai ir, onde vai se abrigar, tem colchão para todo mundo, tem condição de montar uma cozinha comunitária em duas horas, tem condição de receber e fazer a triagem de alimentos, de doações, de colchões, de roupa, porque até isso, quando começa a chegar a doação, as prefeituras não têm nem condição de fazer a triagem. Tem comida que apodrece, tem roupa que não é nem doada, porque fica uma pilha de roupa, que não há nem condição de fazer isso, por quê? Não há um planejamento, não há um plano. É como a Marina falou, isso não é novidade, isso é um novo normal. Então pressionem esse ano, aproveita a população, que é ano eleitoral, que a única coisa que a gente pode fazer, às vezes como cidadão, é pressionar essa galera em ano eleitoral, faça a prefeitura criar um plano de contingência com sinalização, com sinalização sonora em lugares que são muito perigosos, com sinalização visual, onde são os pontos de encontro, para onde as pessoas vão correr, quem é que vai organizar a questão da alimentação, onde as pessoas vão dormir, é preciso pensar em tudo isso, é um bom ano para fazer isso esse ano também. Isso, Marina, a gente vê em alguns lugares, por exemplo, como o Japão, acho que o Japão é um exemplo disso, onde essas catástrofes naturais, terremoto, tsunami, furacão, acontecem com certa frequência e já há uma estrutura urbana preparada para isso. no caso do tsunami que a gente viu que matou várias pessoas no Japão, o último, em 2008, se não me engano, a gente viu isso acontecendo, mas com alarme, com alerta ainda para as pessoas para a tragédia ser reduzida. Acho que o que a gente tem visto todos os anos no Rio Grande do Sul também, em parte de Santa Catarina, é mais ou menos a mesma coisa, se acontece todo ano, tem que ter prevenção para acontecer todo ano. Exatamente, William, não só, tem vários países hoje que trabalham com alerta, mas eu acho que o primeiro passo é entender que a gente não pode mais ser negacionista climático e o que a gente está vendo dos nossos gestores é isso, esse negacionismo a longo prazo, como o Demori comentou, de não pensar em estratégias urbanas, de não pensar como que, será que o município não pode dar um incentivo para que as pessoas armazenem um pouco de água? O problema é a quantidade de água que a gente joga na via pública, é a falta de investimento em saneamento, em drenagem, em drenagem verde, então, tanto do ponto de vista como eu comentei do planejamento como do alerta, nós estamos com sérios problemas, porque são pessoas mortas, são animais desaparecidos, quer dizer, também temos pessoas desaparecidas, é um desastre, e não é um desastre imprevisível, se semana passada a gente sabia que isso ia acontecer, se ano passado e no ano anterior nós estávamos debatendo, essa é a realidade do estado do Rio Grande do Sul, não tem nada novo aqui, como é que nós vamos enfrentar isso? Então, como o Demório também comentou, plano de contingência é uma lei, a gente pode pressionar, insistir, para que isso seja implementado nas nossas cidades, nós precisamos remover as pessoas com segurança, então, toda vez que a gente vê alguém em cima de um telhado, dentro de uma casa alagada, o primeiro passo é ter o plano, essas pessoas vão morrer, ou eletrecutadas, ou ilhadas, como a gente está vendo aqui, são crianças, é esse o cenário atual, então, o plano para alertar, para remover as pessoas, é sobre salvar vidas, é sobre evitar que essas pessoas passem por traumas, porque por mais que elas sobrevivam à inundação, elas não voltam a ser as mesmas quando chove, eu converso com as pessoas aqui, eu imagino que, enfim, qualquer pessoa com um pouquinho de consciência vai entender, quem é que quer acordar com a casa inundada, então, o plano serve para isso, para garantir que a pessoa seja removida a tempo, vá para um abrigo, que tenha uma cozinha, que tenha uma dinâmica, que tenham rotas de fuga, as pessoas não sabem para onde correr, imagina o governador do estado dizendo, saiam das suas casas, ele não diz para onde, então, é desesperador, né, William? É tão desesperador ainda, que nos chama muito a atenção, que apesar de tudo isso que você trouxe, que o Demori trouxe também, o governador foi para as redes sociais pedir ajuda para o governo federal, isso é realmente muito difícil da gente entender, a gente tem o print, isso aconteceu ontem, eu vou colocar o print e ler para vocês, então, o governador Eduardo Leite foi ao Twitter e disse, presidente Lula, por favor, envie imediatamente, em caixa alta, todo o apoio aéreo possível para o Rio Grande do Sul, precisamos resgatar já centenas de pessoas em dezenas de municípios que estão em situação de emergência pelas chuvas intensas já ocorridas e que vão continuar nos próximos dias, eu não consigo entender porque que o pedido de ajuda foi feito pelas redes sociais, depois disso, o governador Gaúcho e o presidente conversaram por telefone, o presidente Lula deve ir para a região a qualquer momento, mas vamos ver como é que foi essa conversa, essa conversa de ontem, gente, porque o Lula telefonou para ele. Deixa eu lhe falar uma coisa, querido, eu estou com o ministro da defesa aqui, ele está me contando que tem oito helicópteros à disposição para o Rio Grande do Sul que está com problema sabe, que não consegue levantar voo por causa do teto, mas os helicópteros estão já preparados para ir para o Rio Grande do Sul sabe, assim que o teto o permitiu. Outra coisa, outra coisa é o seguinte, nós vamos colocar no Rio Grande do Sul quantos homens for necessário para ajudar, não tem limite da gente colocar não, se foi só 30, sabe, nós vamos mandar 60, 90, 100, não tem limite de pessoas para a gente mandar para ajudar, deixa eu lhe falar uma coisa, eu estou pensando em amanhã ir para o Rio Grande do Sul para que a gente possa ajudar de forma efetiva a diminuir o sofrimento desse povo. abraço e que Deus dê sorte ao povo do Rio Grande do Sul que a chuva diminua porque eu estou sabendo que vai ter mais 340 milímetros de chuva? Isso, e vai dar uma trégua no final de semana mas volta a chover na semana que vem enfim, temos um quadro difícil aí para os próximos dias. Tá bom, mas conte para o nosso governador. Lembrando que essa conversa aconteceu ontem, o presidente Lula avisando que vai para a região mas eu quero ouvir a Heloisa Vilela porque o presidente Lula fez o que o presidente deve fazer e o governador fez o que, Helo, na sua opinião, na sua análise? Você veja só, ele falar precisamos de ajuda aérea imediata debaixo de uma chuva torrencial, ou seja, se ele tivesse se preparado com antecedência, as coisas não estariam do jeito que estão e agora o governo quer mandar ajuda, tem oito helicópteros à disposição para salvar as pessoas, só que não tem como levantar voo debaixo da chuva. Então, assim, você deixa a situação chegar nesse ponto para depois pedir socorro, você tinha que se preparar, infelizmente, sinto muito dizer isso, mas o governador devia ter se preparado e se coordenado com os municípios para evitar chegar a esse ponto. Agora, não dá para esperar que na hora que está chovendo os helicópteros levantem voo, seria impossível, né? Você vai colocar mais gente em risco, não tem como, não tem autorização para levantar voo dessa maneira. agora, eu recebi a agenda do presidente Lula hoje de manhã cedo e ele está indo para Santa Maria ainda hoje, como ele disse ao governador, na hora que ele levantar voo ele avisa, mas ele está indo para lá imediatamente. Demore. Demore. o Demore caiu, ele me mandou, chegou a me mandar mensagem aqui de WhatsApp que ele queria falar com a gente agora também, daqui a pouquinho ele está voltando, assim que ele voltar vocês me avisam, então eu vou passando aqui a bola para o William, a Elo, Demore, você nos ouve? Voltei, voltei, voltei. Por favor, então você. Tá, não, eu só queria fazer um complemento do que a Elo e a Marina falaram, bom, o Eduardo Leite, assim, às vezes a gente quer achar que ele vai tomar algum rumo na vida dele, mas é um negócio inacreditável que ele tem que ficar, Vivi, rebolando na corda bamba para o bolsonarismo porque ele sabe de onde vieram os votos dele, então impressionantemente quando a coisa aperta ele tem que cometer esse tipo de barbaridade e para o Twitter pedir ajuda do governo federal. O governador Eduardo Leite, no ano passado, vários institutos de meteorologia, principalmente a Metsul, alertou sobre as chuvas, os senhores chamaram de exagerado e depois a gente viu o que aconteceu, né? Esse ano, procure na internet aí, Vivi, procure na internet, o Instituto Metsul já falando como seria em maio, isso aí semanas atrás, um mês de extremos, um mês de extremos, extremo calor, extrema chuva, um mês perigoso, então, governador, o senhor, se quisesse helicóptero, se quisesse ajuda aérea, já deveria ter pedido isso aí, em fevereiro, em março, deixado os helicópteros da Força Aérea Brasileira aqui parados nos aeródromos do Rio Grande do Sul, de repente um lá em Novo Hamburgo, um em Porto Alegre, um em Lagiado, um em Passo Fundo, um em Caxias do Sul, um em Gramado. O senhor não fez isso e agora está chovendo que os helicópteros sequer conseguem levantar, porque veja só, tem gente, tem um cidadão que ficou 14 horas em cima do telhado de uma casa, Vivi, e aí as pessoas perguntam, mas por que não mandam um helicóptero? Gente, o helicóptero não consegue voar da maneira como está. O vento que fez hoje às 4 horas, 4 e meia da manhã, foi um negócio assustador. Você não consegue botar uma aeronave, é super arriscado você fazer isso. Então, o governador do Rio Grande do Sul é um cara que, no ano passado, ainda tinha uma desculpa de ser pego desprevenido, mesmo que não fosse, esse ano agora não tem desculpa nenhuma e é uma situação patética, ridícula, chega a ser o nível de nojenta com tudo que está acontecendo no Estado e para o Twitter, pedir ajuda por Twitter, governador. O senhor, pelo amor de Deus, o senhor cria vergonha na cara. O presidente Lula teve que ligar, vocês viram a voz do Eduardo Leite na resposta do Lula, né? Parece uma criança que está tomando um passa-pra-lá, moleque, do pai, porque o Lula se obrigou a ligar e gravar a ligação para mostrar que a coisa não é assim que se resolve, né? Uma atitude ridícula, patética, pequena, minúscula do governador do Rio Grande do Sul. Eu sugiro, Vivi, que o Eduardo Leite, se ele quiser, eu posso inclusive levá-lo para a Itália para ele aprender como é que se faz em países onde já se sabe que as coisas vão acontecer. Eu fiz a cobertura do terremoto de Láquila na Itália em 2009. Fiquei duas semanas na cidade, fui para lá, acompanhei tudo o que aconteceu desde o primeiro dia quando teve o terremoto, cheguei antes mesmo da coisa estar minimamente organizada, se eu não me engano foram quase 300 mortos, Vivi, em menos de dois dias tinha cidades de tendas azuis todas prontas para a defesa civil, inteiras montadas em campo de futebol, num campo de rugby da cidade também, tinha cozinha pronta, escola, escola na cidade, na tendópole que eles chamam, na cidade de barracas, tinha escola para as crianças porque, veja, as crianças precisam ficar na escola se você ficar uma semana, duas, três, quatro fora da sua casa. Tinha gente para fazer recriação infantil, Vivi, porque você tem um monte de criança nesses lugares, tinha voluntários fazendo número de palhaço, fazendo show de mágica, você tinha abastecimento de água adequado, você tinha as equipes da defesa civil indo com família por família nas casas para tentar entender se naquela casa podia entrar ou não, porque as pessoas queriam pegar lata de ervilha, queriam pegar a foto do casamento do pai e da mãe, que é a única foto, a única lembrança que tem lá, que não quer perder aquela lembrança, precisava pegar uma roupa, precisava pegar um remédio controlado que não conseguia comprar na farmácia, tudo isso é previsível, tudo isso dá para se organizar, dá para fazer. Eu vou repetir de novo, o senhor Eduardo Leite, a situação do senhor, o senhor fez ir no Twitter pedir ajuda é patético, é pequeno, é mesquinho, vá trabalhar, senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, que é o melhor que você faz para a população gaúcha. É isso, Demore, não nos faltam exemplos, muito bom você trazer também, e tem, a gente, no estado da Flórida, nos Estados Unidos também, constantemente atingido por furacões, a gente vê que tem todo um sistema de alerta para preparar a população, então exemplo é o que não falta. Eu quero voltar no Eduardo Leite já já com você, Demore e com a Elô também, mas antes, deixa eu passar para a Marina, só para a gente reforçar mais uma vez, agora 8 horas e 38 minutos, reforçar para você que está no Rio Grande do Sul, o que deve ser feito nesse momento para se proteger e onde buscar ajuda, Marina, por favor. Bom, então se o município tem uma defesa civil, que eu acho que também pegando o gancho aí do Demore, nossa defesa civil é uma ideia, né, nós não temos pessoas, nós não temos recurso, então elas são apoiadas em trabalhos voluntários, mas é nesse lugar que a gente procura ajuda, claro, as pessoas podem recorrer aos bombeiros, à polícia, mas é a defesa civil que vai fazer essa orientação a respeito dos abrigos, então é claro, a gente orienta as pessoas que se elas moram em áreas de risco, então vejam a importância de ter o plano de contingência, da pessoa saber que ela está em uma área de risco, esse é o primeiro passo do alerta que muitas vezes a gente não tem, e eu sempre falo, só está resgatando de helicóptero porque não removeu a pessoa a tempo, porque previsão tinha, se em abril nós sabíamos que maio ia ser assim, porque os nossos municípios não se prepararam, né, então é um pouco desesperador eu vim aqui e não poder dizer vá até tal lugar, saiba onde é o abrigo, muitas pessoas não sabem, ontem meia noite as pessoas estavam na rede social comentando em post, gente, eu estou presa em tal lugar, ninguém me atende, uma pessoa que tinha luz e que tinha internet, porque as pessoas estão ilhadas a ponto de não ter internet e de não ter luz, então o que adianta o Eduardo Leite fazer um vídeo às 22 da noite falando para as pessoas que moram em seis municípios gaúchos para procurarem outro lugar para ir, qual lugar é esse? Cabe ao município fazer a orientação de que abrigo a pessoa deve ir e eu volto a dizer, não é na hora que a cidade está inundada, é antes de inundar, então acho que a orientação é essa, as pessoas devem buscar a defesa civil, devem buscar abrigo, possivelmente as cidades que não tinham um plano de contingência, que não se prepararam, elas vão criar um abrigo imediato agora em alguma escola, em alguma igreja, em algum lugar que esteja fora da área de risco, é esse o lugar que a pessoa deve procurar ajuda e obviamente evitar a água, porque a gente vê que as pessoas no Rio Grande do Sul, elas nem sabem como se comportar, elas ficam dentro de casa, inclusive com o corpo na água e muitas vezes com a energia elétrica ligada, porque o plano de contingência na primeira fase deve desligar a energia dessas moradias que estão com a energia ligada, então é se salvar. Marina, obrigada por ter conversado com a gente hoje nesse estado de calamidade que está por aí nesse drama, agradeço, te desejo sorte aí também e a gente se fala numa nova oportunidade, espero que com melhores notícias. Obrigada. Obrigada. Demore, é dramático o que a Marina acabou de falar para a gente, as pessoas na fala dela fica muito claro, na verdade estão por conta de si próprias nesse momento, mas eu queria puxar mais um gancho contigo falando que essa catástrofe não é novidade, embora o governador tenha ido às redes sociais para dizer que é a maior catástrofe, maior do que o ano passado, o ano passado a situação já foi crítica e você lembra Demore onde ele estava no ano passado enquanto o Rio Grande do Sul sofria também com as chuvas? O Demore caiu, mas o William De Luca lembra, o William De Luca onde estava o governador no ano passado? Durante a passagem de um furacão que causou transtornos tremendos no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, o governador do Rio Grande do Sul estava no show da Ivete Sangalo, voltou correndo, estava no show da Ivete Sangalo no Rio de Janeiro, ele com o seu namorado, voltou correndo para o Rio Grande do Sul para dizer que estava preocupado com o Estado ainda durante essa catástrofe. Voltou correndo depois de tomar um pau nas redes sociais, vamos lembrar disso, porque quando ele foi já estava acontecendo a catástrofe. Já estava previsto o que ia acontecer, a previsão do tempo tem esse nome por um motivo, às vezes acerta muito e às vezes erra, por isso que é uma previsão, mas com certa noção de certeza, com certa chance de que o que está previsto vai acontecer. Já estava previsto naquela época do ano esse furacão para o litoral do Rio Grande do Sul e ia causar dano ao Estado e ainda assim o governador escolheu para um show no Rio de Janeiro ao invés de estar ao lado do seu povo. O que não é uma história muito diferente do que a gente costuma ver, a gente lembra que enquanto a Bahia estava afogada em uma enchente gigantesca, o Jair Bolsonaro estava andando de jet-ski no litoral de Santa Catarina e disse que não ia interromper suas férias para ir tomar pé da situação na Bahia. O que um presidente da República pode fazer nesse lugar, nesse momento? pode salvar a vida de alguém? Pode ir lá e tirar alguém de cima de um prédio? Não, não pode. Mas pode prestar solidariedade, pode mostrar que o governo federal está presente e se importa com aquelas pessoas e também reafirmar que os recursos todos do governo federal estão disponíveis para fazer o resgate das pessoas, a reconstrução das cidades, a reconstrução da vida das pessoas. Vamos lembrar que essas pessoas perderam tudo no ano passado e estão perdendo tudo de novo nesse ano. Roupa, eletrodoméstico, documento tudo, a vida dessas pessoas acaba e tem que recomeçar do zero. A presença de um presidente da República lá serve para isso, para mostrar que o Estado brasileiro, que o Brasil está presente nesse momento de dor, de sofrimento, de tragédia, que é o que um presidente pode fazer, que é o que o governador do Rio Grande do Sul devia ter feito no ano passado enquanto estava no show da Ivete Sangalo, que é o que o Jair Bolsonaro devia ter feito nas enchentes de Santa Catarina e nas enchentes da Bahia também durante a sua gestão. O presidente Lula está fazendo agora e a gente reforça, o Bolsonaro jogou o sarrafo lá embaixo. O presidente Lula está fazendo o mínimo, o presidente da República tem que fazer. Lula fez isso durante seus anos de governo todos e ir visitar locais de tragédia porque essa é a função de um presidente da República também. Mas como o Bolsonaro jogou o sarrafo lá embaixo, às vezes o mínimo parece muita coisa. Lula está certíssimo. Para a agenda, vá para o Rio Grande do Sul e presta solidariedade ao povo gaúcho. O Demori caiu, a conexão com ele, obviamente, a gente está acompanhando o que está acontecendo por lá. O César Calejão já está conosco para entrar aqui também nessa conversa. César, bom dia para você, perdão. Bom dia, Vivi, bom dia, Will, bom dia, Elô, bom dia para a nossa comunidade também. Eu estava acompanhando o debate, me parece que para efeito de síntese vocês cobriram absolutamente todos os pontos pertinentes. O William ressaltou que isso não é uma mera tragédia natural, é algo recorrente que com as mudanças climáticas vem se agravando e é um processo que já deveria ter algum tipo de planejamento mais efetivo no sentido de endereçar esse estado de calamidade. O Demori teve uma fala muito precisa quando ele disse também que ele de fato enfatiza isso de forma reiterada no Desperta, quando ele disse que as pessoas devem exercer pressão considerando a vereança, considerando os seus parlamentares, os seus deputados, considerando as suas lideranças políticas no sentido no sentido de questionarem olha, esse tipo de coisa está acontecendo, qual é o planejamento? Quais planos os senhores têm no sentido de endereçar uma questão dessa ordem? A gente tem para onde se deslocar? A gente vai ter abrigo? A gente vai ter como fazer triagem de alimento? A gente vai ter colchão? Enfim, a gente vai ter o mínimo de infraestrutura organizada no sentido de responder a crises que se tornam cada vez mais recorrentes? Me parece que esse ponto do demore também é muito bom. A própria população precisa pressionar as lideranças políticas para que essas lideranças não sejam meros lacradores de redes sociais e hajam efetivamente no sentido de produzir o mínimo que se espera quando eles são eleitos. Tudo isso foi dito aqui hoje. Agora, duas coisas me chamam a atenção e vocês também já abordaram durante o debate. O fato do Eduardo Leite reagir via rede social colocando imediatamente em caixa alta me parece que ele está querendo sim fazer política com base numa situação calamitosa. Essa é uma conversa que tem que ser feita de estadista para estadista esse print aí, esse tweet. Me parece que o objetivo princípio dessa publicação não é acionar o governo federal, Vivian. O objetivo princípio dessa publicação é mandar uma mensagem política para a população de forma mais ampla no sentido de dizer olha, o governo federal está demorando para reagir e portanto eu não tenho muito o que fazer com base nisso. Ora, isso não é nada novo. O William colocou aqui, e a gente ouviu a Marina agora, uma especialista nesse assunto, te dando conta de como medidas preemptivas já deviam ter sido adotadas, governador. não adianta quando o caldo entorna o senhor ficar colocando imediatamente em caixa alta em rede social para fazer política com base nesse tipo de tragédia. Esse tipo de assunto precisa ser discutido via telefone, de estadista para estadista, que foi o que o Lula fez com o senhor conforme a gente já demonstrou aqui no N1 nessa edição. Então, é estarecedor que esse tipo de comportamento se produza, o Lula está reagindo de forma adequada, ele deve estar presente hoje a depender do que aconteça em termos de possibilidade de deslocamento aéreo e também é muito estarecedor que esses deputados que a gente tem, William, que a gente vê com frequência, eu não vou nem citar nome, mas os deputados bolsonaristas de uma forma mais ampla e que atuam como verdadeiros lacradores. Isso é muito sintomático no próprio bolsonarismo, porque quando você tem um problema efetivo que demanda uma resposta enérgica, eficaz e competente, essas pessoas não sabem como reagir. Sabe por que elas não sabem como reagir? Porque eles são lacradores e eles estão acostumados a vida inteira a agir com base naquilo que ajuda a angariar capital político e voto. Na hora em que a coisa de fato toma uma medida trágica como essa, eles ficam inertes porque eles simplesmente não sabem como atuar. Elô, a gente vai virar a pauta, mas você quer completar antes? Estava vendo aqui você... Não, eu só ia dizer o seguinte, eu queria saber o que o governador aprendeu de setembro do ano passado para agora. O que mudou na ação dele dentro do Estado desde a última tragédia que para ele foi pego de surpresa, foi a primeira que ele enfrentou, Beleza, tá bom. Deu o áudio, Elô, não sei se você me ouve, mas a gente não está te ouvindo por aqui, eu não sei se a Elô está me ouvindo, a gente vai tentar recuperar o áudio da Elô, que era importante o que ela estava dizendo. Deixa eu ver, Elô, fala... Um, dois, três. Agora sim, Elô. Então retome, Elô, por favor. É, o que eu estava dizendo é o seguinte, o que eu quero saber é o que esse governador aprendeu desde a última tragédia para essa? Que medidas ele tomou? Que planos ele fez? Que tipo de coordenação estabeleceu com os municípios que são os mais atingidos quando a água começa a subir? O que ele está planejando para os próximos anos no sentido de reduzir esse problema e salvar as vidas ameaçadas? não me interessa mais se o primeiro eu... Tá bom, foi a primeira vez, você foi pego de surpresa, vou mudar aí o benefício da dúvida. Mas de lá para cá você tem que ter aprendido alguma coisa e você deve ter feito algum plano, não é possível que você deixe as pessoas ao Deus dará. É isso, Elô, concordo contigo. A gente tem até aqui alguns prints, o Demori me mandou aqui no WhatsApp, perdão que eu não vou conseguir mandar para a produção e mostrar para vocês, mas desde o dia 25 do 4 já havia alertas para esse temporal que vinha no Correio do Povo, já vinha na internet também há sete dias ele traz aqui para a gente, então ele poderia sim ter pedido essa ajuda antes, só corroborando aqui a sua fala também. Elô, a gente vai seguir acompanhando a qualquer momento aqui durante o nosso programa, a gente traz atualizações, o Demori está por lá acompanhando de pertinho, a gente não consegue entrar com vídeo com ele, mas por telefone, se precisar e a gente segue atualizando vocês aqui com a gente durante o programa. Vamos falar um pouco do 1º de maio, agora o presidente Lula fez um aceno ontem à classe trabalhadora ao anunciar em ato organizado pela CUT e outras centrais sindicais na Arena Corinthians em São Paulo a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2.824 reais. Ele prometeu ainda que até o final do governo estarão isentas as pessoas que recebem até 5 mil reais. A gente tem em vídeo o que ele disse, vamos assistir? E poder dizer para vocês esse país vai tratar com muito respeito 203 milhões de homens e mulheres que moram nesse país. A economia brasileira já voltou a crescer o salário já voltou a crescer o imposto de renda eu prometi para vocês que até o final do meu mandato até 5 mil reais as pessoas não pagarão o imposto de renda e estou dizendo para vocês a palavra continua em pé a partir de hoje a partir de hoje quem ganha 2.864 reais paga zero de imposto de renda e nós vamos chegar a 5 mil o que é importante é que a inflação está caindo o que é importante é que o aumento está acontecendo o que é importante é que a indústria voltou a investir no Brasil só a indústria automobilística anunciou para o Alckmin para a mina anfábia investimento de 129 bilhões de reais o que não acontecia há mais de 40 anos nesse país o presidente Lula fez esse anúncio importante inclusive foi um dos pontos mais importantes desse evento a gente vai falar sobre os outros pontos também sobre esse evento do 1º de maio ontem aqui na zona leste de São Paulo sobre o público também sobre a acusação de que o presidente teria cometido o crime eleitoral mas importante o anúncio do presidente e um aceno um aceno em especial à classe média o presidente precisa ampliar os seus espaços de melhoria na popularidade em relação a alguns grupos específicos da sociedade a gente tem feito alguns movimentos interessantes em relação aos evangélicos e agora também faz esse aceno à classe média o que é um aceno importante ontem foi um dos pontos que mais se percutiu na fala do presidente mas acabou sendo ofuscado pelo próprio presidente em relação ao Bouldos em relação também à crítica que ele fez pública sobre o chamamento do evento o próprio presidente Lula ontem fez uma crítica durante a sua fala que no dia anterior no dia 30 de abril ele tinha dito para as pessoas para os interlocutores que estava ruim a chamada do evento que as pessoas não iam comparecer e realmente o público foi muito mais baixo do que o esperado lá na Arena Corinthians em que pese estava um calor muito grande em São Paulo um feriado no meio da semana então era de se esperar que o público não fosse realmente gigantesco mesmo com atrações culturais importantes mas o próprio presidente reclamou do público enquanto a gente viu por exemplo a gente tem as imagens que eu pedi para o pessoal da nossa equipe separar aqui do 1º de maio da Colômbia o presidente Gustavo Petro conseguiu reunir muita gente ontem lá na Colômbia inclusive para fazer um anúncio que a gente vai falar mais para frente sobre ele de que a Colômbia estava rompendo relações diplomáticas com Israel o presidente Gustavo Petro conseguiu reunir bastante gente para falar sobre outros temas nesse 1º de maio também comemorado na Colômbia mas acho que tem esse componente né César de a gente não vê mais uma mobilização grande como a gente via por exemplo nos 1º de maio um número de pessoas muito abaixo do esperado o próprio presidente fez uma reclamação pública durante o evento vamos ouvir da Elô Elô queria te ouvir aí depois eu comento essa questão do William que acho que é muito boa a gente queria te ouvir querido é eu acho que tem assim várias coisas aí né como diria vamos por partes como diria na piada o esquartejador mas é eu acho que teve uma convocação muito é é tardia o governo demorou muito a decidir que ia participar acho que existe um problema sério de mobilização sindical no Brasil no momento que a gente está no Brasil hoje acho importante esse um anúncio que ele fez sobre o imposto de renda para pessoas de até 5 mil reais de salário mensal o governo não só precisa melhorar a sua popularidade junto a essa camada da população que ganha esse salário mas precisa melhorar a vida das pessoas isso é uma necessidade urgente então qualquer mudança real no bolso das pessoas que ganham até 5 mil reais faz diferença e esse dinheiro entra a gente sabe que esse dinheiro entra na economia e começa a circular imediatamente porque ao contrário dos ricos quem ganha até 5 mil precisa usar esse dinheiro todo então vai comprar vai consumir vai fazer a roda da economia girar então esse é um anúncio importantíssimo mas mais do que o anúncio é fundamental que isso entre em vigor porque assim que entra em vigor faz diferença agora pra variar me parece o presidente Lula ao contrário do que disse naquele café da manhã que a gente tem que pensar muito bem o que fala porque vai gerar manchete ele voltou a falar de mais de um assunto e atrapalhar a manchete que ele mesmo queria produzir então ele misturou dois, três assuntos criticou novamente o seu pessoal os seus ministros também elogiou outros porque ele fez um tremendo elogio ao Padilha e acabou gerando tantos assuntos que o que era principal pra ele a meu ver que era o destaque pro fato de que ele tá trabalhando pra reduzir o imposto de renda pra quem ganha eliminar o imposto de renda pra quem ganha até 5 mil reais por mês acaba perdido no meio de todas essas falas concordo existe essa cacofonia a avaliação a meu ver essa análise da Elô é perfeita e sintetiza muito bem o que eu acho que é o tema mais pertinente o que eu avançaria nesse sentido é o seguinte Elô que me parece muito pertinente destacar com base na tua análise que já foi brilhante e resumiu os pontos centrais a meu ver durante muito tempo a gente acreditou tinha até aquela frase célebre de um assessor do Bill Clinton que dizia é economia estúpido se você quer olhar pra tua popularidade considere a economia como fator central dessa discussão não mais a meu ver a economia continua tendo um protagonismo enorme mas hoje sozinha a seara macroeconômica já não basta pra de alguma forma angariar capital político e fazer a manutenção desse capital político e o porquê isso existe uma mudança de paradigma que é catalisado pela ascensão da própria extrema direita no Brasil e no mundo hoje existe toda uma questão principalmente no Brasil que remete ao dogma religioso que remete a estruturas de pautas morais e que transcendem a questão da seara econômica a despeito dessa seara está absolutamente contemplada no governo Lula o governo Lula vem fazendo um governo brilhante no que diz respeito a economia e isso não se traduz até aqui pelo menos em popularidade pro Lula pro chefe do executivo nacional então eu também acho que cabe entender que é um momento distinto existe uma mudança de paradigma no qual a seara econômica macroeconômica segue sendo importante mas ela já não basta pra se traduzir em popularidade pro Lula e isso precisa ser percebido com muita urgência no sentido de que bom então o que basta o que deve ser contemplado no sentido de endereçar esse novo paradigma algumas coisas a meu ver estão muito claras você tem uma questão da segurança pública que a gente vem ressaltando com ênfase e de forma reiterada o brasileiro tem uma preocupação imensa com a segurança pública e o governo Lula quase não toca nessa temática caberia explorar o porquê isso acontece o Lula talvez não seja o interlocutor mais ideal pra tratar a temática que seja mas o governo Lula precisa urgentemente definir um interlocutor forte assim como era por exemplo o Flávio Dino que agora não é mais um interlocutor porque está na corte constitucional brasileira e precisa definir um programa integral de segurança pública que seja capaz de tratar esse tema no nível sociológico mas que também seja capaz de enviar uma mensagem forte de segurança pra própria população sem isso me parece que só a seara macroeconômica não vai dar conta de segurar a imagem do próprio presidente Lula e por fim o que eu ressaltaria Elô é fazer um enfrentamento mais direto considerando essa internacional do fascismo que a gente vem ressaltando aqui as pessoas esperam isso do Lula as pessoas percebem o Lula o campo progressista mas o campo democrático que é muito maior do que o campo progressista também se vê confrontado com a urgência de ter uma liderança que seja capaz de barrar essa ascensão neofascista que está se produzindo não só no Brasil mas em diferentes partes do mundo o Lula é a liderança óbvia desse processo e ao meu ver quando ele toca nessa temática ele acerta e se reflete na sua popularidade eu quero só atualizar aqui gente a gente já tem a notícia a Elô trouxe pra gente em primeira mão que de fato o presidente Lula viajaria ainda hoje pro Rio Grande do Sul e a gente já tem aqui a confirmação então de que ele está a caminho de Santa Maria nesse momento a gente tem até um post do governo do Brasil vou pedir pra colocar na tela inclusive com a agenda do presidente então o presidente Lula já está a caminho de Santa Maria no Rio Grande do Sul o presidente irá discutir as ações já em andamento com o governador do estado que seguem com total apoio e suporte do governo federal defesa civil nacional e ministério da defesa já estão atuando no local e aí a gente tem a agenda do presidente hoje então partindo pra Santa Maria logo de manhã chegada é prevista pras 9h45 daqui a pouquinho depois tem esse sobrevoo nas áreas afetadas pelas chuvas às 10h40 reunião com o governador do Rio Grande do Sul um meio de meia partida pra Brasília e ali no meio da tarde chegada a Brasília então conforme prometeu Lula parou a sua agenda obviamente e está indo pro Rio Grande do Sul nesse momento vamos seguindo então aqui gente as nossas pautas tenho outras outras notícias pra gente repercutir aqui com a Elô também acho que a gente podia agora falar um pouco do Boulos também a gente é um dos temas que a gente trouxe aqui o Lula no dia de ontem nesse ato com as centrais sindicais um dos temas que mais repercutiu também foi o anúncio dele ao pré-candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos do PSOL ele classificou a eleição deste ano como uma verdadeira guerra e pediu voto pro aliado adversário de Boulos o prefeito Ricardo Nunes prometeu ir à justiça contra o que chamou de propaganda eleitoral antecipada e ministros do Tribunal Superior Eleitoral consultados pela CNN Brasil disseram em condição de anonimato que Lula pode ser condenado por crime eleitoral a gente tem esse VT vamos ouvir primeiro depois a gente repercute aqui no estúdio esse jovem ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo ele está disputando com o nosso adversário nacional ele está disputando contra o nosso adversário estadual ele está disputando contra o nosso adversário municipal ele está enfrentando três adversários e por isso eu quero dizer para vocês ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no bolo para prefeito de São Paulo nas próximas eleições Eu estou desde ontem Vivian e Elô e César ouvindo alguns advogados especialistas em justiça eleitoral e as opiniões são muito divergentes tem alguns que dizem que sim foi crime eleitoral e outros dizem que não que foi só um elogio a um aliado político as opiniões são muito divergentes mas como a Vivian falou para a gente os especialistas ouvidos pela CNN os ministros ouvidos em condição de anonimato disseram que sim pode configurar crime eleitoral agora o César falava agora há pouco muito bem sobre cacofonia sobre a necessidade de ter falado o que o presidente falou em que pese que o Ricardo Nunes faz propaganda eleitoral antecipada o tempo todo nos atos da prefeitura de São Paulo também mas não precisava né Elô podia ter feito elogio ao Boulos sem ter pedido voto se não tivesse pedido voto e elogiado o Boulos já servia como uma propagandinha ali mais discreta agora pedir voto realmente acabou colocando o presidente numa situação difícil em relação a essa denúncia que não está sendo feita só pelo Ricardo todos os outros pré-candidatos a prefeito de São Paulo Kim Kataguiri e Itaba Tamaral também disseram que vão entrar na justiça eleitoral contra o presidente Lula Eu não sei exatamente qual é a letra da lei no que se refere à consequência qual é a penalidade que o presidente Lula deve ter caso isso se configure como crime eleitoral que na minha opinião acho que tem a menor dúvida que ele passou de um ponto ali que não deveria ter passado né seguindo a lei agora não sei se é apenas uma multa se é apenas uma multa se ele levou em conta que valia a pena pagar a multa e fazer a propaganda né porque ele pode ter feito esse cálculo também e se ele chegou à conclusão que a multa não era lá grandes coisas e que dava pra absorver a multa então ele partiu pra cima pra defender o candidato que é o candidato essencial da disputa eleitoral desse ano para o governo para as forças progressistas é essencial eleger o Guilherme Boulos em São Paulo então eu acho que pode ter havido sim um cálculo se é que apenas uma multa e aí eu acho que ele faz o que ele acha que deve fazer politicamente porque eu vejo como algo muito importante essa eleição em São Paulo e derrotar as forças reacionárias de extrema direita ali na capital é muito importante então eu não sei se tá errado não o advogado Alberto Rolo especialista em direito eleitoral ouvido pela CNN diz que a multa vai de 5 a 25 mil pra quem fez a propaganda e em caso a pessoa que sabia que a propaganda ia ser feita no caso o beneficiário o Boulos se ele soubesse também pagaria a multa mas aí pra provar que o Boulos sabia que ele ia fazer propaganda não tem como saber direito é isso que a Lô falou fez muito sentido né César 5 a 25 mil cara que diferença faz isso tá de graça mas eu ressaltaria outro aspecto aí porque atropelar deliberadamente a legislação eleitoral não é tão simples só quanto pagar a multa existem outras implicações de ordem simbólica que devem ser consideradas agora eu concordo é absolutamente me parece difícil concordo com a Elô me parece difícil sustentar que ele não tenha incorrido em campanha antecipada a fala dele é inequívoca ele pede abertamente votos pro Boulos me parece que o nosso papel aqui sobretudo no ICL é fomentar pensamento crítico eu não iria eu não faria nenhum tipo de malabarismo semântico e retórico com vocês pra tentar justificar o que a meu ver é uma condição clara o Lula fez campanha antecipada pro Boulos foi um cálculo prévio de fato ele entende de que olha a multa é entre 5 e 25 mil reais como o William muito bem colocou vamos encarar isso a despeito de uma certa questão simbólica que isso também envia me parece pouco provável que não me parece pouco provável que o Lula não entenda muito bem o Lula é possivelmente o político mais experiente do país ele foi presidente da república por três termos esse é o terceiro termo ele sabia muito bem o que estava sendo colocado ali me parece pouquíssimo provável que isso tenha sido um mero deslize um erro ali no tom e na forma como ele carregou a mão em alguma medida agora tudo bem que seja eu também conversei com um especialista hoje cedo a respeito do tema o que essa pessoa me disse é o seguinte a depender da natureza da infração a candidatura pode ser impugnada evidentemente não é o caso aí mas por exemplo se você usa símbolos ou faz apologia a coisas que são proibidas no país por exemplo isso pode resultar você pode ser impugnado se você usa por exemplo racismo se você usa nazismo se você usa símbolos dessa ordem pra fazer campanha você pode ter a tua candidatura impugnada evidentemente não é o caso porque fazer a campanha prévia é um crime eleitoral de potencial ofensivo muito menor e deve gerar uma espécie de multa que varia na casa do que o Williams salientou aí entre 5 e 25 mil reais William gente só o registro eu pelo menos diz ela fala não é como o caso do Moro que gastou 4, 5, 6 vezes mais na campanha do que ele poderia gastar não envolve dinheiro eticamente está errado está questionável com certeza mas eu eu fico na dúvida diante do perigo maior que a gente está enfrentando uma extrema direita que não tem limites que não tem ética que não tem regras eu me pergunto isso não é um cálculo aceitável concordo do ponto de vista de quem precisa enfrentar essa extrema direita eu acho que vale a dúvida entendeu totalmente sim eu concordo com o Eloy só faço um registro aqui eu sempre acompanho o chat que vocês sabem que eu fico acompanhando vocês durante o programa a minha régua não é Jair Bolsonaro tá gente o meu sarrafo não é lá embaixo pra mim o Jair Bolsonaro baixou o sarrafo demais e qualquer coisa que uma pessoa faça não pode ser comparado com o que o Bolsonaro fez um genocida um assassino um ladrão de joias um mentiroso pra mim o Jair Bolsonaro não é régua política pra nada a gente comparar qualquer coisa com o Jair Bolsonaro inclusive crime eleitoral a gente vai ter um problema muito sério qualquer coisa vai ficar permitida a partir de então se a gente comparar com o Bolsonaro como régua moral como régua ética pra fazer política eu não comparo com o Bolsonaro o meu padrão de cobrança com o presidente Lula com quem eu votei fiz campanha inclusive é muito mais alto do que o padrão do Jair Bolsonaro e como o Elô falou cálculo político feito pelo presidente especialistas dizendo que ele teria cometido crime eleitoral vamos ver como é que a justiça vai avaliar essa denúncia contra o presidente Lula feita por quase todos os concorrentes do Guilherme Boulos aqui em São Paulo eu tenho algumas atualizações do Rio Grande do Sul daqui a pouco eu passo pra vocês fiquem aqui com a gente que eu recebi aqui do Leandro Demori já já eu passo pra vocês mas antes a gente vai entrar em outro tema eu quero convidar agora o professor de Sociologia da UFRJ o professor Michel Guermann também que está sempre conosco aqui no ICL professor seja bem-vindo ao ICL bom dia e obrigada por conversar conosco hoje bom dia bom dia a todos a todas professor vamos falar dos manifestantes nas universidades americanas passa de mil o número de pessoas presas em universidades norte-americanas em protesto contra o genocídio que acontece em Gaza as detenções muitas delas seguidas por confrontos violentos com policiais foram registradas em Utah, Texas, Virgínia Carolina do Norte Novo México Connecticut Louisiana, Califórnia e Nova Jersey um dos casos mais emblemáticos foi a pancadaria promovida pela polícia de Nova York sobre os estudantes da Universidade de Columbia a gente mostrou isso pra vocês no comecinho dessa semana a universidade segue mobilizada pelo fim do conflito queria te ouvir professor por favor na sua análise o que esses estudantes estão sinalizando pro mundo você sabe Viviane eu queria trazer aqui um outro ponto bom eu acho que é um tema muito importante um tema fundamental e me parece um tema de perspectiva histórica a gente está falando sobre manifestações e universidades que são historicamente marcadas por manifestações algumas delas como por exemplo a Colômbia foi importantíssima tanto na guerra da invasão do Iraque em 2002 quanto na invasão ao Vietnã mas eu vejo poucas pessoas falando sobre o contexto que está por trás não das manifestações mas das reações às manifestações as manifestações são formadas por um grupo de estudantes muito diverso com pessoas que estão se manifestando efetivamente contra o massacre em Gaza mas há outros grupos que vão para uma questão mais política e é uma divisão entre eles aqueles que falam sobre o cessar fogo imediato e sobre uma solução política para a questão palestina imediata e aqueles outros que já vão mais para uma direção política no sentido maximalista a ideia da palestina livre do mar ao rio do rio ao mar eu acho que tudo isso pode ser analisado com muito cuidado mas me parece que um dos elementos que eu traria é o que aconteceu essa semana anteontem na Universidade da Califórnia na Califórnia que tem sido pouco alvo da mídia aqui no Brasil aconteceu não uma pancadaria entre polícia e manifestante mas uma pancadaria efetivamente entre manifestantes da extrema direita e manifestantes dentro da Universidade e o CLA e aqui eu acho que isso nos faz pensar um pouco como é que a gente chegou até onde a gente está porque além das manifestações legítimas que acontecem nas universidades dos Estados Unidos algumas delas com excessos típicos de manifestações de rua mas elas são absolutamente legítimas o que levou a retomada dessas manifestações foi em última instância a mobilização que a extrema direita republicana do partido republicano dos Estados Unidos fez numa entrevista numa espécie de entrevista parlamentar à presidenta da Universidade de Colômbia em que em algum sentido muito lembrando a gramática da extrema direita no mundo inteiro eles exigiram respostas que eram respostas que faziam muito sentido à sua base e a presidente da Universidade de Colômbia aceitou entrar no jogo da extrema direita muito nos lembra o jogo que a extrema direita fazia aqui no Brasil na época da escola sem partido o que está acontecendo nos Estados Unidos eu acho que isso é muito importante a gente localizar para além do debate sobre política internacional para além do debate sobre o que acontece em Gaza para além do debate sobre o massacre que o governo do Nathaniel está fazendo em Gaza para além disso tudo eu queria um pouco que a gente pensasse que política internacional na gramática da extrema direita é política local isso no Brasil e nos Estados Unidos quer dizer o jogo ali é um jogo local a extrema direita está mobilizando as suas bases para provar em última instância que as universidades dos Estados Unidos são dominadas por uma esquerda antidemocrática ameaçadora da democracia etc e tal e é claro que a presidente da Universidade de Colômbia entrou nesse jogo achou que ia se livrar dele e a reação dos estudantes foi muito poderosa e em última instância a extrema direita dos Estados Unidos está nadando de braçada nessa história toda e está transformando isso num elemento de campanha eleitoral interna e é por isso que eu acho que o que acontece na Universidade da Califórnia onde estudantes de extrema direita entram e fazem uma pancadaria com os manifestantes lá dentro é mais significativo do que o que acontece em Colômbia não porque o que acontece em Colômbia não seja significativo porque está uma etapa além a etapa de que efetivamente a política interna entra inclusive em termos de enfrentamento físico eu olharia muito para isso e eu acho que a gente está olhando pouco para esse elemento dessa história toda Elô é professor quando eu vi essa cena desses manifestantes que foram lá provocar os estudantes que estavam lá já há dias fazendo protesto pelo fim do conflito eu me lembrei muito daquela cena que acho que foi a primeira vez que a gente se assustou com isso de manifestantes que tentaram invadir o centro de contagem de votos na Flórida naquela eleição que acabou dando a vitória para o George Bush no tapetão da Suprema Corte eles foram fisicamente invadir o local então a gente viu ali o que era o germe desse tipo de ação da extrema direita que já estava colocado no país então a gente viu isso escalar nos últimos anos de ontem para hoje o Trump foi para a internet elogiar a polícia de Nova York que chegou em Colúmbia com cacetete com escudo com todo aquele aparato de quem vai para a guerra para enfrentar estudantes desarmados que estavam ali ocupando um lugar que a faculdade não queria mais que ocupasse que como o senhor muito bem disse a reitora foi ser questionada no congresso e aí voltou e conversou com o seu comitê todo disse que ia chamar a polícia foram todos contra ela foi com decisão sozinha chamou a polícia a situação só piorou então a gente vê sim um enfrentamento dentro do país da extrema direita com as forças democráticas em cima de um assunto internacional mas que serve para mobilizar internamente e exercitar essas bases agora a impressão que eu tenho daqui de longe pode ser que eu esteja enganada é que essa movimentação dos estudantes está provocando uma virada ou está refletindo talvez melhor dizendo uma virada uma mudança na opinião pública dos Estados Unidos a respeito desse conflito eu acabei de receber de um amigo meu aqui agora um trecho do livro do Robert Fiske que é um grande jornalista ele escreveu a guerra a grande guerra pela civilização e lá na página 602 da edição brasileira tem um depoimento do ex-presidente Bill Clinton a respeito lá atrás do Netanyahu falando que o problema dele é que ele não é capaz de reconhecer a humanidade dos palestinos então isso tudo também está entrando nessa conta porque o exagero o excesso que o governo do Netanyahu tem cometido está mobilizando a opinião pública mundial também me parece Helo primeiro eu queria te agradecer pela lembrança da invasão dos estudantes de extrema direita porque eram todos jovens você se lembra no segundo mandato que o Bush foi eleito em que efetivamente ele foi eleito aqui sim a gente parou de falar sobre isso mas aqui sim por fraude se tem uma fraude verdadeira foi essa da Flórida no segundo mandato de Bush eu acho que é importante ali já tinha alguma questão eu só tenho dificuldade de pensar numa continuidade eu acho que ali a gente está falando de violência a gente está falando de uma violência de uma extrema direita em nascimento etc e tal mas aqui a gente está falando de uma coisa muito mais organizada então assim a gente pode até buscar por assim dizer referências do imaginário que acabaram servindo de inspiração mas eu acho que é um público diferente aquele que invadiu e aquele que está produzindo essa reação da extrema direita hoje nos Estados Unidos e aí você acertou muito você acertou muito quando você fala sobre a questão do Trump atualmente servindo como uma espécie de organizador da reação ele organiza a reação da extrema direita uma espécie de maestro porque em Colúmbia ele é uma referência daquele que elogia a polícia que cometeu erros primários tratou uma situação que podia ser resolvida de outra maneira de maneira absolutamente com enfrentamento com violência com expulsão esse é o primeiro elemento o segundo elemento é que na rede social dele ele está falando bastante com os seus eleitores sobre a necessidade de não deixar até porque essa nova extrema direita trabalha com a ideia de fim do monopólio da violência nas mãos do Estado de não deixar a repressão na mão somente da polícia o que acontece na Califórnia é isso são eleitores do Trump entrando para bater nos estudantes e é esse maestro produzindo esse tipo de coisa e aí você tem uma reação profunda que eu acho que a gente tem que entender isso aqui no Brasil também de que política internacional hoje é política local local mesmo é para fazer votos na cidade a gente está falando sobre uma dimensão provinciana da política internacional acho que isso é um elemento que a gente tem que colocar na nossa frente sobre a mudança do humor do público dos Estados Unidos em relação ao que está acontecendo em Gaza eu acho que isso é anterior às manifestações a gente tem um governo em Israel hoje de extrema direita um governo onde a ideia de humanização do outro nem sequer do palestino do outro é uma ideia colocada em xeque você tem ministros como sendo ministros do quilate de Ben Gvir ministros do quilate de Smotres que tem falado hoje inclusive Smotres comentou a necessidade de aniquilação de Gaza isso acaba produzindo sim um tipo de reação que coloca o público dos Estados Unidos muito vinculado à dimensão de seguridade do lado oposto a ela dizendo que quem está promovendo ameaça à segurança são as ações do governo de Israel esses discursos são traduzidos quase que imediatamente aqui tem uma reação também das novas mídias sociais para o inglês e o público dos Estados Unidos começa a perceber que esse governo de Israel é um governo vinculado à morte comprometido com a morte você tem grupos de centro dentro do governo tentando evitar que isso aconteça mas a gramática do governo é a gramática da morte inclusive a gramática da morte de judeus inclusive porque esse governo está sendo um obstáculo para a libertação dos reféns judeus israelenses e não judeus israelenses na mão do Hamas ou seja eu acho que é muito importante entender quando a gente fala de compromisso com a morte é compromisso com a morte no sentido lato da palavra Binemir Netanel está fazendo pouco esforço para que cidadãos israelenses jam libertados das mãos desse grupo terrorista que é o Hamas e aqui eu queria só tocar num ponto que eu acho que é importante também isso acaba produzindo sim antissemitismo porque em última instância o governo de Israel está produzindo uma reação tão poderosa a pessoas que não tem muito contato com essa informação e essas pessoas acabam se letrando a extrema direita faz isso muito bem começa um letramento de que ser judeu ser israelense é isso é isso que está aparecendo então pessoas como eu que não tenho nada a ver com esse governo inclusive fui expulso eu acho que uma lembrança importante do que está acontecendo nos Estados Unidos também o que aconteceu na PUC do Rio de Janeiro quando a extrema direita me expulsou acho que é disso que a gente está falando estou começando a sofrer antissemitismo produzido por setores que tem pouco acesso a esse tipo de informação então o governo comprometido com a morte e comprometido com a ascensão do antissemitismo que começa a surgir nos Estados Unidos e como reação a essa estupidez que o governo de Israel tem feito Michel a gente viu recentemente nas notícias internacionais que talvez o Netanyahu existe essa especulação que ele pudesse ser imputado com qualquer tipo de responsabilidade considerando o Tribunal Penal Internacional gostaria que você avaliasse isso se existe essa possibilidade se em alguma medida essa mobilização que está acontecendo nas universidades americanas ajuda a opinião pública mundial de alguma forma a compelir qualquer tipo de responsabilização a compelir que o Tribunal Penal exerça qualquer tipo de responsabilização considerando o próprio Netanyahu e a forma como ele vem conduzindo o país nessa questão como é que se avalia isso? Olha possibilidade aguda você tem um processo ocorrendo em paralelo ao processo do genocídio de acusação individual ao primeiro ministro de Israel e também ao ministro da defesa de Israel e aí o que eu vou falar é especulação eu não tenho nenhum tipo de informação mais aprofundada disso mas são especulações de gente ligada ao direito internacional de que isso está para acontecer nas próximas semanas eu escutei isso na semana passada então a gente está falando sobre alguma coisa que provavelmente está ocorrendo na mídia internacional e principalmente na mídia israelense principalmente no jornal Aaretz está sendo feita uma cobertura sobre isso e está se colocando que o próprio Ben-Ami Netanyahu que é uma pessoa profundamente instável em termos emocionais isso é importante dizer apesar da cara dele ser uma cara de uma pessoa estável técnica ele não tem nada disso é instável é inseguro sofre mania de perseguição ele está sofrendo ataques de pânico por conta disso segundo a Aretz e me parece que essa coisa realmente está escalando a situação interna de Israel a gente tem isso ocorrendo efetivamente eu acho que pouco pode contribuir as manifestações em Nova York e em outros lugares dos Estados Unidos para essa situação se agudar para agudizar eu acho que a situação já está colocada há uma possibilidade concreta disso acontecer sim isso está tirando a paz de Ben-Ami Netanyahu que hoje está se sentindo ameaçada internacionalmente não só em termos de ameaça ao Estado de Israel na acusação formal de genocídio que se transformou numa acusação de genocídio plausível mas também na acusação penal que pode acusá-lo individualmente disso eu acho de novo que as reações dos estudantes na Universidade de Colômbia podem ajudar ou podem atrapalhar Ben-Ami Netanyahu pouco nesse campo e eu acho que ele pode inclusive usar politicamente isso para dizer da ascensão do antissemitismo no mundo isso não vai salvá-lo de um processo que pode ser que aconteça mas isso fortalece ele politicamente ele sabe usar muito bem politicamente a questão do antissemitismo um bom dia professor eu poderia só acrescentar um só acrescentar uma coisinha William se você me permite é que eu li hoje professor nos jornais que o Netanyahu procurou as famílias dos reféns para pedir que elas intercedessem por ele junto à corte internacional porque elas têm tido um acesso à corte internacional desde que estão brigando pela volta dos seus familiares e tal e que eles foram depor e tal e fizeram essa ponte então que ele pediu a elas que fossem interceder junto aos juízes da corte internacional isso foi uma uma notícia de um jornalista do canal 12 do canal 12 não foi exatamente o Bibi Netanyahu foi a mulher dele a Sara que fez essa essa intervenção às famílias o que é uma vergonha né uma vergonha e eu quero eu quero reforçar essa informação de que Binami Netanyahu está sendo um obstáculo à libertação dos reféns porque é uma informação que está sendo vazada inclusive dos funcionários do governo de Israel que levaram que estão participando nas negociações e sempre que a negociação avança Binami Netanyahu retira o mandato deles de negociar quem falou sobre isso foi uma jornalista israelense importante chamada Ilana Dayan que também é do canal 12 isso é um escândalo que está acontecendo em Israel eu acho muito importante que a gente trabalhe sobre isso aqui também Binami Netanyahu precisa que a guerra continue para que essas questões que estão no horizonte dele não aconteçam nesse sentido a libertação dos reféns significaria em última instância o encurtamento da guerra o que para ele pessoalmente é uma tragédia é tipo enquanto uns lutam pela democracia professor muita gente continua se aproximando de um autoritarismo muito sombrio na terça-feira o deputado federal Eduardo Bolsonaro se reuniu na Alemanha com a Beatrix von Storch um ídolo um ícone da extrema-direita da Alemanha ele é neta de ninguém menos do que Johann Ludwig Schwerin von Krossig ministro das finanças de Hatov Hitler por 12 anos a deputada que chama o Eduardo Bolsonaro de amigo é vice-líder na Câmara Alemã do AFD do Alternativa para a Alemanha um partido de extrema-direita com muitos laços com grupos neonazistas na Alemanha não é a primeira vez que eles se reúnem inclusive a Beatrix já teve no Brasil e teve reunida com o ex-presidente Jair Bolsonaro mas o que será que eles têm tanto para discutir né professor essa líder da extrema-direita alemã com o Eduardo Bolsonaro é eu acho da mesma maneira que eu acho importante que a gente estude o conceito que está por trás disso e o contexto por trás disso eu queria um pouco que a gente também olhasse para isso a partir desse contexto a gente está falando aqui nas vésperas não sei se vocês se lembram mas do maior evento conservador do mundo que vai ser realizado no Brasil que vai ser realizado no Balneário de Camboriú em julho no início de julho a conferência do CEPAC e eu acho que essa relação que ele tem com a Beatriz von Storch casada com um ativista de extrema-direita chileno a gente está falando aqui de relações internacionais da extrema-direita pode produzir de maneira muito poderosa uma sinalização de que o Brasil e a família da extrema-direita brasileira pelo menos a família real da extrema-direita brasileira a família Bolsonaro está começando a se articular internacionalmente para disputar em última instância um lugar ao sol como referência da extrema-direita é disso que a gente está falando é uma extrema-direita dica-se de passagem Beatriz von Storch não é só da FD é do setor mais radicalizado da FD do setor da extrema-direita mais a extrema-direita de um setor que se nega a fazer críticas abertas ao nazismo a gente está falando de uma pessoa que está no lugar mais a extrema-direita na Alemanha ou seja não é alguma coisa que se parece com o nazismo é mais do que isso eu acho muito importante perceber as movimentações de Eduardo Bolsonaro especificamente dele não só na Alemanha mas antes nos Estados Unidos depois na Hungria e agora na Alemanha a gente está falando de alguém que está se articulando para ser uma referência internacional da extrema-direita e nesse sentido para ameaçar de maneira muito clara a estabilidade democrática no Brasil e em outros lugares do mundo eu acho que a gente tem que perceber que essa movimentação essa extrema-direita esse internacionalismo de extrema-direita está muito articulado e a gente na semana passada viu as reações e os resultados dessa articulação no Brasil é importante perceber que isso está acontecendo e é esse o movimento que o bolsonarismo está fazendo em termos internacionais um movimento de desestabilização da democracia no mundo perfeito professor tem que voltar mais faz tempo que a gente não se reencontra por aqui é sempre muito bom quando o senhor está conosco contribui bastante para o debate obrigada tenha uma excelente semana e volte logo professor sempre que convidado estarei um abraço a todos obrigada vamos trazer mais uma pauta para a gente conversar com a Elô perdão gente o presidente do PL Valdemar Costa Neto participa hoje às duas e meia da tarde de uma audiência remota na justiça dos Estados Unidos vou explicar para você ele processa a ex-companheira Maria Cristina Mendes Caldeira por difamação em 2022 ela ameaçou contar vários podres entre aspas do aliado de Jair Bolsonaro se ele continuasse contestando as urnas eletrônicas a gente falou bastante disso aqui na época vamos relembrar o vídeo que ela postou acorda cara não é possível que você não aprendeu nada depois de tudo que você viveu não é possível que os anos de cadeia não tiveram você uma pessoa um pouco melhor você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero de burro com a mulher dele que foi sua peguete depois da minha administração tem a dó deixa de ser burro eita Elô Elô você conversou com a advogada dele explica essa situação pra gente e também porque que esse processo corre nos Estados Unidos e o que ele está pedindo eu conversei com a advogada dela aqui no Brasil a pessoa que dá assessoria jurídica a ela no Brasil e hoje se tudo der certo vou conversar com o advogado americano dela depois dessa audiência já combinei de bater um papo com ele pra ver o que que ele achou da audiência mas o que está acontecendo é que o Valdemar entrou na justiça contra a ex-mulher nos Estados Unidos pedindo uma indenização de 50 mil dólares dizendo que ela o está difamando porque ela foi deu algumas declarações depois daquele mandado de busca e apreensão que a Polícia Federal foi lá na casa dele acabou prendendo ele rapidamente por um dia ou por algumas horas porque encontrou uma arma sem autorização pra ele ter essa arma em casa e aí ele acabou sendo preso mas foi naquela operação que também fez a batida com o Heleno que pegou aquelas pessoas todas por participar de atos antidemocráticos pessoas acusadas de fazer parte de um grupo pra tentar derrubar a democracia então foi nesse momento que ele foi detido por causa dessa arma e que ela fez algumas declarações na imprensa dos Estados Unidos segundo essa advogada repetindo o que já tava sendo dito que ela não acrescentou nada de novo mas ele tá pedindo essa indenização de 50 mil dólares o processo a audiência acontece hoje ela tinha sido marcada pro começo de março mas foi adiada às duas e meia da tarde horário aqui de Brasília e a gente vai acompanhar pra ver o que acontece o que os advogados da ex-mulher dele alegam é que ele está usando de um de como eles chamam de um litígio abusivo pra calar a ex-mulher e existe nos Estados Unidos uma figura jurídica que diz que você não pode usar esse tipo de litígio abusivo pra calar pessoas políticos ou celebridades e que eles estão tentando encaixá-la na categoria de celebridade por causa da quantidade de vezes que ela é citada a quantidade de processos que existem contra ela no Brasil as participações que ela teve nas CPIs vocês devem lembrar a CPI do Mensalão onde ela trouxe muita coisa à tona ela era considerada a ex-mulher bomba e ele acabou sendo preso condenado a sete anos de cadeia acabou cumprindo um ou dois e depois saiu pra prisão domiciliar enfim então essa é a história desse processo nos Estados Unidos é e é inacreditável a ênfase com que essa gente defende recorrentemente eles defendem a liberdade de expressão até que qualquer coisa bata na porta deles né Elô então assim eu sou absolutamente a favor da liberdade restrita de expressão é pode derrubar a torre de transmissão pode tentar explodir bomba em área federal na véspera de Natal pode utilizar a rouba pra falar de quilombola pode dizer que preferiria o próprio filho morto no acidente de carro se o filho fosse gay enfim vale absolutamente tudo agora começou a falar algumas verdades a respeito deles aí a coisa entendeu ah não vou te processar curioso o senhor Valdemar aí atuar dessa forma porque a mulher dele parece ser categórica a despeito da baixaria enorme que tá posta ali né Elô ela traz até elementos da vida pessoal que ela diz isso quem tá dizendo é a ex-mulher do Valdemar tá gente só pra ficar claro não sou eu não é o ICL ele diz que o Valdemar tinha um caso com a ex-primeira-dama da república é isso inclusive né Elô ou eu entendi errado ela diz isso categoricamente olha você não aprendeu nada com a prisão você vai se meter novamente nesse tipo de coisa e agora com essas figuras que você taxava como sendo do baixo clero uma figura absolutamente limítrofe que era burro fazendo alusão ao Jair Bolsonaro e diz categoricamente que o Valdemar tinha um caso com a própria Michele Bolsonaro então um nível de baixaria assim é incrível né Elô é foi exatamente isso que ela disse ela disse que o Valdemar sempre tratou o Bolsonaro como um burro sempre ela sempre disse em mais de uma oportunidade que como ela qualificou que a Michele Bolsonaro era peguete do Valdemar antes do Valdemar se casar com ela aliás eles se casaram em Las Vegas e ficaram um ano casados ela logo depois se separou agora não vamos esquecer que Valdemar tem uma uma longa história na política brasileira né do clássico fisiologismo ele apoiou o Fernando Henrique ele apoiou o Lula ele se bandeou para o Bolsonaro e foi o Valdemar que em nome do PL entrou com uma ação na justiça contestando as urnas contestando o resultado da eleição dizendo que tipo 59% das urnas tinham que ser eliminadas porque haveria fraude então esse é o Valdemar né não vamos esquecer que a história política de Valdemar Costa Neto é longa né e o César falou que é baixaria se você gosta de baixaria o programa é certo para você o Rolê CL a partir das 11h30 da manhã tudo de baixaria em Brasília você assiste o nosso programa para fazer o merchan o César falou de baixaria baixaria com a gente mesmo a partir das 11h30 hoje teremos mais baixaria lá no programa vamos combinar sempre que sai essa palavra que baixaria você faz o merchan e chama o rolê olha que a política brasileira não está deixando a gente fugir da baixaria ultimamente exatamente tá bom daqui a pouquinho a gente fala de novo César baixaria vamos ver boa tá bom obrigada Elô então Elô com a gente até 9h40 hein Elô meu Deus quase mais um pouquinho fica o programa todo bom demais fazer esse programa na sua companhia mais um pouquinho amanhã tudo bem não fico hoje mas amanhã tem mais boa querida combinado um beijo obrigada Elô beijo Elô tchau 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 vamos trazer a Cris Serra agora para a gente conversar também oi Cris bom dia oi Vivi bom dia bom dia César William eu estava aqui acompanhando vocês doida para entrar nessa conversa já entra então Cris a bola está contigo vamos lá não não estava acompanhando na verdade desde a entrevista do Michel Guerman e é sempre de uma lucidez impressionante e tão importante ouvir o que ele tem para falar sobre essa situação absurda que a única coisa que eu consigo me perguntar hoje em dia sobre essa situação no Oriente Médio é até quando a humanidade os órgãos multilaterais vão vão ficar inertes diante daquilo que está acontecendo realmente é não nós já chegamos num ponto no ponto do indizível a gente não sabe mais o que fazer que mais mobilizações a gente pode fazer você vê essa mobilização dos estudantes tão importante nas universidades nos Estados Unidos na França e ainda assim a coisa parece não avançar nem um milímetro no sentido de acabar com essa carnificina lá então isso tudo é muito muito chocante é Cris obrigada vamos falar agora da discussão eterna aqui no Brasil das redes sociais o presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso discursou ontem na abertura do Festival Literário Internacional de Petrópolis e fez uma análise precisa sobre o crescimento do populismo autoritário pelo mundo esse movimento segundo ele disse encontrou nas redes sociais um território livre para a difusão da ignorância da mentira e de diversos crimes o desafio afirmou o ministro é proteger a liberdade de expressão sem que a vida desabe em desinformação ele lamentou a ausência de controle editorial mínimo de qualidade e de veracidade do que se publica uma declaração que vai ao encontro do que tem dito também outro ministro Alexandre de Moraes mas é uma discussão sem fim também né Cris a gente cada vez mais parece estar longe de ter uma regulação uma regulamentação e de enfim de ter esse controle editorial mínimo como ele fala Vivi é uma discussão sem fim porque as autoridades brasileiras em especial os legisladores brasileiros não estão cumprindo o seu papel né tiveram uma excelente oportunidade de fazer isso no ano passado com o projeto de regulação das fake news o projeto das fake news como ficou conhecido e sucumbiram diante da pressão das plataformas digitais dessas empresas gigantescas que fizeram um lobby gigantesco para que nenhuma lei fosse votada e que justamente para que continuasse né essa terra de ninguém esse vale tudo sem nenhum tipo de regulação de exigência de moderação de conteúdo né e de moderação do discurso de ódio que aliás acho que a palavra certa nem é moderação porque discurso de ódio não tem como moderar discurso de ódio é de ódio ele tem que ser simplesmente proibido né não há o que moderar no discurso de ódio então eu acho que o ministro Barroso acertou em alguns pontos por exemplo ele diz que não há solução fácil não há mesmo juridicamente fácil né mas isso não pode novamente como eu disse deixar as instituições inertes há exemplos em outros países que estão construindo as suas regulações o projeto anterior que foi para a gaveta aqui no Brasil não era perfeito mas ele avançava nessas questões que eu estou mencionando né e ele pode e deve ser feito um esforço né para aperfeiçoar aquele projeto sobretudo diante da realidade da inteligência artificial e do deepfake que aliás o Barroso aponta também no comentário dele isso é urgente isso é para ontem né sobretudo no contexto de eleições aqui no Brasil a única coisa que a gente tem em termos de regulação são as normas editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para eleições mas elas valem para aquele momento para esta circunstância específica e nós precisamos de leis né de um aparato jurídico para todas as circunstâncias sobretudo para evitar que nas redes grupos criminosos se organizem né e pratiquem crimes né por exemplo né essas células que se organizam para propagar discurso de ódio e que levam a esses crimes a esses massacres em escolas etc que a gente está cansado de saber então ele ele aponta isso não há solução juridicamente fácil isso tudo está mais grave com a inteligência artificial e a deepfake ele aponta também que a imprensa perdeu seu papel de mediação que antes a imprensa fazia um papel de mediação e a imprensa quando erra e quando errava e quando erra né ela tem que se retratar ela tem que pedir desculpas ela tem que colocar as informações no contexto correto isso acontece agora uma coisa é errar outra coisa é você propagar deliberadamente mentiras fake news etc eu só acho que ele que ele não aprofunda a discussão num ponto quando ele diz que esse universo de propagação de mentiras de fake news e de ódio sem regulação sem nenhum tipo de filtro ele diz que que levou a esse ambiente de propagação da grosseria da ignorância é muito mais do que isso ao dizer isso ele tá só arranhando a superfície do problema o que nós temos hoje são grupos criminosos atuando é é propagando o discurso de ódio né a pauta de costumes que é um instrumento clarissimamente usado na no contexto de eleições isso é usado como estratégia né essa grosseria essa o que ele chama de grosseria ou de ignorância é muito mais é estratégia de produzir engajamento né de aumentar essa propagação do discurso de ódio com um objetivo muito específico ganhar poder por isso isso se acentua em ano de eleições você pode ver começou em 2018 na eleição do Bolsonaro continua em 2020 em 2022 alcançou uma escala e uma intensidade que nós nunca tínhamos visto e agora em 2024 vai acontecer a mesma coisa a tua fala ao meu ver ela é tão brilhante porque ela nos ajuda por exemplo Cris a refletir a dimensão anterior que a gente estava discutindo que é por que que de repente uma melhoria tão significativa na seara macroeconômica não se traduz em popularidade para o governo Lula é exatamente por isso porque o cara só como efeito de compreensão aqui o que a gente discutiu somente nessa edição do N1 a gente tem por exemplo o governo Lula aumentando a faixa da isenção do imposto de renda agora vai para dois mil oitocentos e tantos reais você tem uma melhora muito significativa em vários aspectos da economia você tem a MUDIS por exemplo que é uma agência de risco aumentando o grau de confiabilidade na economia brasileira o que deve aumentar o fluxo de recurso que é direcionado para o país em ampla medida e isso não se traduz em popularidade para o governo Lula por quê? porque a mesma pessoa que tem que é beneficiada por esse processo está recebendo no WhatsApp dela que a filha dela vai ter que dividir banheiro unissex com um homem por exemplo na escola ela está sendo bombardeada por todo tipo de notícia falsa que remete a essa dimensão que a Cris Serra muito bem colocou da pauta moral então todas as medidas na Seara macroeconômicas acabam sendo ofuscadas por essa estratégia por esse método que a Cris está salientando aqui que a extrema direita usa como plataforma para fazer política daí o medo que eles têm de se estabelecer uma constituição digital que foi o termo que muito acertadamente o Felipe Neto colocou para a gente aqui no N1 quando ele conversou com a gente há duas semanas por que eu acho que o termo Cris por exemplo das fake news que é o PL 2630 ele é pouco integral no sentido de endereçar aquilo que está em jogo porque a questão não são só notícias falsas a gente tem todo um universo o funcionamento de um novo paradigma social que roda em cima de todo um novo universo que a gente não tem regulamentação em absoluto então a gente não sabe como é que funciona um algoritmo a gente não sabe qual é a capacidade por exemplo de um empresário como o Elon Musk por exemplo de tolher o desenvolvimento de uma determinada proposta dentro da plataforma a gente não sabe vocês que nos assistem nesse momento por exemplo a ampla maioria nos assiste através do YouTube a gente não tem grandes informações acerca de como é que funciona o algoritmo do Google o algoritmo do YouTube e eles não tem que prestar conta no sentido de olha a gente vai demonstrar claramente como é que esse conteúdo está sendo entregue porque a gente não tem nenhuma regulamentação que sirva como uma constituição digital nesse sentido e o marco da internet a despeito de ter sido bastante importante ao meu ver não alcança o nível de complexidade que a gente tem nesse momento daí a tua fala é absolutamente genial e abarca a complexidade da questão e a urgência que a gente tem de tratar esse tema nesse momento né Cris nenhum outro eu diria que os dois grandes temas nesse momento para encerrar minha fala no Brasil segurança pública que é absolutamente determinante porque a extrema direita vai nadar de braçada em cima disso e essa questão da regulamentação ou da constituição de uma constituição digital isso é absolutamente fundamental César a inércia a inércia é o pior dos mundos né isso a gente já sabe que não pode acontecer eu diria que sim a pauta da segurança pública é importantíssima ela é muito usada pela extrema direita vai ser usada já está sendo usada mais uma vez porque é essa isso já está sendo pautado por essas plataformas digitais e eu quero só acrescentar uma questão aqui que para mim também é absolutamente chave nesse cenário pré-eleitoral e eleitoral que a gente vai viver que é a mistura da política com o fundamentalismo religioso as pautas do pânico moral né as pautas morais de costumes isso que você falou isso já está posto isso já está acontecendo né basta a gente ver a atuação daqueles parlamentares que são os de maior projeção os da extrema direita né de maior projeção né que aparecem mais que estão presidindo comissões lá na câmara como eles pautam esses assuntos no congresso e nas suas redes sociais né então é a gente é isso que explica por exemplo o fenômeno Nicolás Ferreira quem é que esperava em 2022 que o deputado federal mais votado do estado de Minas Gerais fosse ele né fora daquele universo dele desse universo da 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 extrema direita nessas plataformas digitais eu pelo menos confesso minha ignorância eu nunca tinha ouvido falar né e ele emerge né a bordo dessa votação né ultra significativa e se torna uma referência no congresso nacional né ele é gostando ou não querendo ou não ele é uma referência hoje em dia no congresso nacional presidente da comissão de educação que é justamente onde esses assuntos que a gente está conversando aqui de valores morais etc a questão do banheiro né não à toa ele fez aquela aquela falsa teatralidade naquela pantomima de usar uma peruca lá no púlpito aquilo tudo como eu disse é estratégia né então aí por isso que eu digo que a gente não pode ficar arranhando a superfície e falar só de grosseria e de ignorância isso é estratégia política econômica enfim de ganhar poder perfeito perfeito Cris a gente vai gerar a pauta o William vai trazer uma pauta já já antes eu quero só atualizar as informações que a gente tem da situação no Rio Grande do Sul agora para você que nos acompanha a gente prometeu que a gente vai seguir acompanhando e trazendo atualizações então vamos lá Santa Maria registrou o maior volume de chuvas no mundo na quarta-feira com outros três municípios gaúchos no top 10 a Polícia Rodoviária Federal reportou 30 bloqueios totais de rodovias do estado aeronáutico enviou helicópteros para auxiliar nas operações pessoas estão ilhadas assim como cidades inteiras segundo os números que o Demório trouxe agora há pouco para a gente 17 pessoas morreram o Paraná está enviando ajuda pela defesa civil o Lula deve estar pousando ou já pousou a qualquer momento a chegada estava prevista para as 9 horas e 45 minutos Porto Alegre está em alerta devido ao aumento do rio com seis comportas do Caes Mauá sendo fechadas o nível do Taquari enlageado e estrela atingiu 30 metros a maior marca histórica com a ponte da BR 386 fechada tem risco de rompimento em represas em Caxias do Sul as aulas foram suspensas na rede estadual e municipal das cidades hoje e amanhã o estado de calamidade pública foi declarado no Rio Grande do Sul a CBF adiou jogos até a próxima semana o concurso nacional unificado foi cancelado o aeródromo de Porto Alegre e Novo Hamburgo estão disponíveis para receber doações e embarcá-las em aeronaves então essas são as últimas informações e mais uma vez a gente pede que quem puder se proteger que faça isso e que leve quem puder junto porque a situação é terrível e há poucos lugares para se abrigar e para pedir ajuda como a gente já trouxe aqui informação no começo do programa de hoje a gente vai seguir acompanhando é difícil de fazer no Rio Grande do Sul né Vivian já que não tem planejamento nenhum para saber para onde as pessoas vão todo mundo já sabia que isso ia acontecer há algumas semanas e ainda assim não tem nenhuma preparação nenhum plano de contingência como a gente conversou sete dias já se sabia que essa catástrofe poderia atingir o Estado já sabia desde sempre visto o que acontece todo ano quando acontece todo ano não passa a ser novidade vamos falar sobre outro assunto que esse sim é novidade a chegada da Madonna do Brasil é isso mesmo conseguimos trazer a Madonna para o N1 para falar sobre essa pauta porque no sábado a Diva do Pop vai fazer o seu show de 40 anos de carreira Celebration Tour e não só as pessoas estão comentando sobre esse show que deve reunir mais de um milhão e meio de pessoas lá no Rio de Janeiro na Praia de Copacabana mas os políticos também estão aproveitando para falar sobre o tema para embarcar na popularidade da Diva do Pop o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin já fez um post na segunda-feira quando a Madonna chegou no Rio de Janeiro e agora o prefeito Eduardo Paes aproveitou para fazer uma dancinha ao som de Like a Virgin não podemos mostrar o áudio porque ele tem direitos autorais mas a gente pode ver o Eduardo Paes fazendo uma dancinha vamos rodar aí o Eduardo Paes dançando Like a Virgin cadê o áudio a gente acelerou o áudio obviamente para não ter problemas de direitos autorais mas aí estamos vendo o Eduardo Paes dançando com a isso foi ontem no dia 1º de maio no Rio de Janeiro dançando ao som de Like a Virgin não é bem assim que dança viu prefeito Like a Virgin mas a gente vai permitir essa licença coreográfica para o prefeito do Rio de Janeiro e tem muita gente Cris reclamando do investimento da prefeitura do Rio de 10 milhões de reais nesse show da Madonna no Rio de Janeiro sem contar que a estimativa da prefeitura é que a cidade do Rio de Janeiro gere impostos 300 milhões de reais muita gente reclamando de uma área VIP do Itaú também que é o grande patrocinador desse show de 2 metros de altura placas para a revisão de quem está atrás mas o importante é que a diva do pop movimenta também é a política e a economia do Rio de Janeiro não é Cris? Como a gente vê o poder desses artistas que tem tantos milhões de fãs a Taylor Swift pouco tempo atrás eu lembro de uma reportagem falando do impacto das atividades artísticas dela se eu não me engano no PIB norte-americano algo assim isso é uma realidade isso é fato mas vamos ao Eduardo Paes eu te diria William depois que eu vi essa imagem eu pensei saudades de ontem quando eu ainda não tinha visto isso como é que você falava também muito eu adorava te ouvir falar não pode ver uma vergonha né Cris que perfeito já quer passar e o Eduardo Paes ele não pode ser isso vive porque é típico dele ele não pode ver uma vergonha que já quer passar agora quero fazer uma ressalva aí para as senhoras que aparecem nesse vídeo mandando bem dançando felizes ok agora ele como político fazer isso na hora que eu vi só me veio uma associação na cabeça imediatamente é o Odorico Paraguaçu moderno o Odorico Paraguaçu para quem não lembra era o personagem da obra do Dias Gomes é o personagem de uma obra central do Dias Gomes que é o Bem Amado mas isso era lá em 1970 50 anos atrás numa cidadezinha fictícia chamada Sucupira onde ele fazia esse tipo de coisa o Eduardo Paes é um Odorico Paraguaçu repaginado digamos assim para a atualidade você sabe que dia sim dia sim quando eu estou aqui no ECL eu penso que eu estou em Sucupira de acordo com a juro não é verdade vira e mexe vem Sucupira na minha cabeça foi ótimo você ter trazido isso agora é curioso perfeito mas é isso gente é isso é curioso né Cris fala deixa a sua Cris completar vai fala eu só queria lembrar esse outro aspecto da presença da Madonna aqui no Rio que eu acho importante porque a gente tem visto muita gente se queixar nos últimos dias e essa apreensão das pessoas que passam ali pela praia de Copacabana e viram esse uma espécie de tapume só que o tapume é de madeira uma espécie de tapume de metal que foi instalado que tem dois metros de altura e de fato se isso permanecer vai tirar a visão de muita gente tem até está circulando chegou na minha mão um vídeo de um rapaz que passa por ali e ele mostra exatamente essa situação é de metal ninguém vai ficar encostado ali ainda mais no calor e também porque se fica ali muito perto perde completamente a visão do palco completamente então teria que se afastar mais ainda porque tem a área VIP cercada e aí por trás desse tapume ficaria então o público em geral a organização do evento já falou que vai retirar é bom que tire porque isso corre o risco até de causar uma revolta de haver algum tipo de pressão e as pessoas até tentarem derrubar aquilo a gente espera que isso não aconteça que não aconteça nenhum problema que todo mundo possa curtir o show agora independentemente vai deixar o tapume não vai a gente já tem uma discussão colocada aqui que é a segregação social nesse tipo de espetáculo o espetáculo está acontecendo numa praia na praia mais famosa do Brasil Copacabana é uma praia pública mas este espaço está sendo privatizado para esses convidados especiais alguns falam em torno de 7.500 convidados para essa área VIP então um espaço público apropriado pelo evento promovido pelo Itaú que é quem está trazendo a Madonna é um banco e outra coisa ele se utiliza de uma área pública agora depois quem é que vai limpar quem é que vai botar aquela praia toda novamente em ordem é o serviço público é a prefeitura do Rio que vai fazer isso sabe então nós estamos diante de um evento privado que se apropria de um espaço público e ainda faz essa segregação e que a gente espera que esta segregação não chegue ao cúmulo do absurdo que seria manter este tapume de metal a gente espera realmente que isso seja retirado enfim é essa observação que eu queria fazer porque isso se repete em Copacabana a gente vê isso essa apropriação do espaço público o tempo todo Copacabana virou um lugar de grandes eventos de shows isso movimenta a economia do estado movimenta agora a gente precisa pensar também nos custos disso e que quem banca depois toda a reorganização daquele espaço público é o poder público com o nosso dinheiro dinheiro dos nossos impostos isso que a Cris falou é importante obviamente o registro de que essa área VIP não tem cobrança de ingresso é uma área VIP que o Itaú vai dar mas é obviamente uma segregação do mesmo jeito cobrando não ingresso de quem vai participar de lá continua sendo segregação e lembrando que foi no Rio de Janeiro que morreu uma fã da Taylor Swift durante um show está bem pouco calor no Rio de Janeiro graças a Deus e no Brasil inteiro e no show da Taylor Swift que aconteceu dentro do estádio do Engenhão as pessoas reclamavam dessas placas de metal desses tapumes de metal que esquentavam muito muita gente registrando queimaduras sérias durante o show porque a placa de metal esquentava muito as pessoas eram empurradas contra essas placas de metal e acabavam queimando as mãos queimando os braços durante o show da Taylor Swift então a gente espera que as pessoas tenham um pouquinho mais de coerência e tirem esses tapumes de metal que vão impedir a visão de quem está atrás e ainda podem causar uma tragédia lá na praia né César é perfeito e ainda sobre a questão do Eduardo Paes vocês sabem que tem um teórico o Debora que ele fala da sociedade do espetáculo então é curioso notar o que a política institucional se tornou no começo do século 21 independentemente de gostar ou não gente me agrada ver uma liderança política não precisa nem ser um prefeito um governador um presidente uma liderança política se comportar dessa maneira não necessariamente mas seria ingênuo questionar que isso traz sim uma ressonância e um nível de exposição que ele não teria em outra ocasião quando você tem o Eduardo Paes dançando like a virgin com senhorinhas que requebram ali é óbvio que se logo like a virgin com senhorinhas inclusive e se esse não fosse o caso a gente não estaria falando dele no N1 é simples assim e isso ganha ressonância popular porque tem um apelo muito significativo agora o problema é que nesse caso tem um viés cômico e leve o problema é que o mesmo princípio se aplica por exemplo no sentido de evitar que o Eduardo Leite tome medidas preemptivas e que Bote mande ajuda imediatamente em caixa alta numa rede social ele sabe que a forma correta de se fazer isso não é via rede social não tem como governador o senhor é um político experiente o senhor sabe que a maneira adequada de se portar como um estadista é passar a mão no telefone ligar pro presidente da república que vai até o senhor se reunir presencialmente pra lidar com uma situação tão complicada como essa não é colocando nada em rede social em caixa alta imediatamente mas segue essa mesma lógica que leva o Eduardo Paes a dançar laica virgin com senhorinhas na iminência do show da Madonna então é uma sociedade do espetáculo no qual você precisa adotar esse tipo de medida na política institucional é a política do like é bom Cris obrigada você vai a Copacabana assistir o show vou não não vou eu não gosto de multidão não gosto de estar em multidão eu nunca vou a esses eventos eu nunca fui ao Rock in Rio eu sou uma pessoa completamente do avesso tô fora tá bom Cris obrigada então bom restinho de semana pra você até semana que vem um beijo um beijo valeu Cris até pra vocês também tchau vamos pra Brasília conversar com o Jorge Misael agora bom dia Jorge Jorge vai no show da Madonna ou Jorge? não não William eu vou ficar por aqui aqui já tem show demais aqui em Brasília show de horror uns que a gente não queria assistir infelizmente mas precisa como é que é a palavra que a gente ia falar? baixaria baixaria show de baixaria lá tem tem onde? em Brasília no Rolê e Célio também presidente do Senado Rodrigo Pacheco pretende reunir líderes dos partidos pra discutir a chamada PEC do Quinquênio projeto que cria adicionais de salários de carreiras jurídicas a cada 5 anos e que provoca arrepios a equipe econômica do governo Lula Pacheco quer condicionar o avanço do projeto ao fim dos super salários do judiciário a gente tem um trecho da entrevista coletiva falando sobre o tema que foi dada nessa terça-feira não, não é um trecho perdão é uma arte vamos lá então ele disse o seguinte as duas coisas casadas e em conjunto significam economia para o Estado brasileiro essa combinação do projeto de lei com a emenda não altera em nada nossa busca no cumprimento da meta fiscal dá pra confiar Jorge? nesse caso eu vou divergir frontalmente do que disse um presidente do Senado Federal e presidente do Congresso Nacional são duas propostas que apesar de falarem sobre a mesma coisa tem impactos absolutamente diferentes e é bom deixar claro aqui a PEC dos quinquênios a PEC que cria esse adicional de 5% de remuneração para cada 5 anos de efetivo exercício é uma PEC que estimula o fratricídio entre os servidores públicos servidores das carreiras mais elitizadas segundo essa justificativa devem receber um adicional porém os outros servidores e a gente está vivendo um momento de um plural levante de servidores públicos muitos servidores públicos estão em estado de greve estão mobilizados e não estão conseguindo ser recebidos pela equipe do governo e esses servidores de escolas saúde educação e saúde principalmente mas não só esses também a Comissão de Valores Mobiliários também a CGU Controladoria Geral da União também a STN Secretaria do Distrito Nacional são servidores que estão em estado de greve atualmente não serão atendidos por essa proposta de emenda à Constituição ele tenta misturar os assuntos mas de novo são coisas diferentes e que estimula sim uma guerra no serviço público o serviço público não teve a possibilidade de evoluir em pautas importantes históricas durante a gestão de Paulo Guedes no Ministério da Economia durante o governo Bolsonaro e agora com um monte de coisas a serem resolvidas e de novo acreditando na condição técnica e na seriedade da ministra Esther Dweck os servidores foram iniciaram o diálogo e pretendiam evoluir nessas conversas com a equipe do governo e ainda não conseguiram ter plenamente atendidas as suas expectativas então o que esperava do Senado Federal William, César vivem todos que nos assistem era um conjunto de soluções e apontamentos para se resolver o serviço público de forma macro e não atendimento específico a uma classe a uma casta que já é privilegiada em seus salários em suas formas de forma bem direta e objetiva é isso que a PEC está fazendo estimula a guerra e trata diferente aqueles que já são olhados já são atendidos de forma diferente em seus salários em seus concursos então não resolve e do que ele diz que não tem impacto fiscal tem sim impacto fiscal então não resolve tem impacto fiscal e ainda estimula uma guerra que já é muito clara entre a elite do serviço público e aqueles que estão na base Agora Misa o impacto fiscal na tua avaliação que caracteriza esse tipo de estratégia de pauta-bomba que a gente viu o Eduardo Cunha utilizar muito contra o governo Dilma ele é uma consequência indesejada disso que o Pacheco está fazendo ou ele é o objetivo primário daquilo que o Pacheco deseja como é que você avalia isso? Ótima pergunta César o que eu tenho visto aqui é que apesar de Pacheco ser o presidente do Senado Federal ele é o presidente de fato mas não é o presidente em exercício essa é uma pauta muito clara que está sendo costurada desde o seu início por Davi Alcolumbre o Davi Alcolumbre que já foi presidente do Senado é atualmente o presidente da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania aqui do Senado Federal também já aprovou essa PEC na sua comissão e agora levou ela para o plenário então é um conjunto de forças que de novo tem impacto fiscal e não sei se foi pensada de forma antecipada me parece que sim mas para fortalecer os laços de Davi Alcolumbre com esse grupo de servidores com magistrados e membros do Ministério Público essa PEC só vai atender a elite de servidores públicos e por isso a guerra e a tensão não vai parar enquanto os servidores na sua quantidade maior no seu pluralismo mais efetivo não for atendido vamos acompanhar Jorge obrigado então querido um bom restinho de semana para você também semana que vem a gente se encontra aqui obrigado pessoal bom trabalho por aí valeu Jorge um abraço são 10 horas e 11 minutos está na hora do Entre Linhas do Poder hoje a gente conversa com a Alice Maciel repórter da Pública tudo bem Alice Olá bom dia Vivian César William e a todos que estão nos assistindo bom dia então você vai contar para a gente hoje como é que o governador Zema fez vistas grossas e beneficiou mineradoras que atuam na Serra do Curral em Belo Horizonte a área que deveria ser protegida é alvo de cobiça de empresas que conseguiram concessão para explorar o local mesmo sem cumprir regras regras ambientais básicas foi vista grossa errou ou uma fé do governo é a pergunta que a gente faz então Vivian foram 5 anos que uma uma grande empresa conseguiu minerar ao pé da Serra do Curral que é o símbolo de Belo Horizonte que a gente compara como se fosse pão de açúcar no Rio de Janeiro e as margens do Rio das Velhas que é o rio que abastece 70% da capital e região metropolitana e esse empreendimento ele operou durante 5 anos sem licenciamento ambiental depois da tragédia de Mariana de Brumadinho e por atos que beneficiaram do governo da alta cúpula da Secretaria de Meio Ambiente que beneficiaram essa empresa apesar de alertas dos servidores de carreira e da própria controladoria geral do estado de várias irregularidades que essa empresa estava causando irregularidades ambientais e apesar de várias multas foram 17 autuações ambientais ao longo desses anos que essa empresa sofreu e mesmo assim o governo permitiu que ela continuasse operando A gente vê o Zema é uma figura complicadíssima a gente vem acompanhando não é a primeira vez que ele favorece aliados empresários ele teve outra participação no setor automobilístico se eu não me engano no qual ele promovia uma desoneração a gente trabalhou isso aqui e era algo que favorecia diretamente aliados dele ele é uma figura que está aí batalhando pelo espólio bolsonarista e esse é mais uma medida de que incorre em questões no mínimo duvidosas né então a ver como é que o senhor Zema se comporta mas já não é a primeira vez que ele age adotando medidas análogas nesse sentido gente há inclusive denúncias né dos próprios servidores de pressão da mineradora que teria ocorrido e que beneficiou esses atos né eles relatam tantos depoimentos né que foram colhidos pelo Ministério Público do Estado que é autor de uma ação civil pública que conseguiu a pedido do MP né a justiça determinou a suspensão dessa operação dessa mineradora em março agora mas também eu ouvi vários servidores que contam que esta empresa ela né empresários né pessoas dessa empresa eles teriam coagido pressionado os servidores alta cúpula pra assinar atos né em favor desse empreendimento que é absurdo e que operou durante cinco anos ao pé da Serra do Curral eu acho interessante como esse liberalismo é ótimo né o Zema do Partido Novo sempre tem esse debate de deixar as empresas livres de deixar que o mercado se autorregule tá aí a autorregulação no mercado que o Zema defende é que as empresas possam cometer crimes inclusive né crimes ambientais sem serem incomodadas pelo poder público é incrível como esse discurso sempre acaba ajudando amigos, aliados empresários empreiteiras né e como isso é cada vez mais comum só mostra como esse discurso da extrema direita desse neoliberalismo do Romeu Zema pra candidato à presidência da república se tudo mais dá errado com o Tarcísio e com o Ronaldo Caiado né como esse discurso ainda tem aderência mesmo na prática mostrando que na verdade só serve pra passar pano pra criminoso ambiental pra criminoso contra o patrimônio de todos e todas nós Bíbia muito bem Alice vocês vão seguir acompanhando e contando pra gente então né a reportagem já tá na pública né já está sim foi publicada hoje de manhã muito bem tá no ar tá aí a reportagem então vamos continuar acompanhando muito bem a reportagem tá aí a gente indica pra vocês então e a Alice volta a qualquer momento aqui pra gente seguir acompanhando esse caso também Alice obrigada bom dia pra você obrigada gente bom dia muito bem gente olha só a gente segue acompanhando as chuvas no Rio Grande do Sul é importante você tem atualização nova aí William não são as mesmas que a gente trouxer agora a pouco mas é importante a gente dizer pra vocês que nos acompanham agora que a previsão é que a chuva se intensifique no dia de hoje amanhã também tem previsão de chuva forte a previsão é que no final de semana fique um pouco mais tranquilo mas que as chuvas voltem na semana que vem agora são 10 horas e 17 minutos o presidente Lula já deve estar no Rio Grande do Sul que segundo a agenda dele oficial o helicóptero pousaria ele pousaria lá por volta de 9 horas e 45 minutos da manhã pra acompanhar ele tem uma agenda com o governador eles vão se reunir e depois no início da tarde ele deve voltar pra Brasília são 10 horas e 17 minutos a gente segue acompanhando aqui a qualquer momento com novas informações agora vamos às últimas notícias do Brasil e do mundo Oi Lucas bom dia tudo bem? Bom dia pessoal uma boa quinta-feira a todos Você traz pra gente como primeiro destaque hoje do ICL noticias.com.br o ministro Silvio Almeida rebate meta e diz que redes estão colonizadas por extremistas Pois é Vivi em declaração importante do ministro dos direitos humanos Silvio Almeida foi um evento paralelo do G20 que a violência nas redes alimenta os conflitos na realidade e que o ódio ganha novas formas ao longo da história defendendo uma regulamentação das redes sociais ele rebateu uma executiva da meta que disse que as tensões políticas e sociais não estão vinculadas às redes sociais e ele afirma o seguinte nesse evento as redes sociais são sendo colonizadas por extremistas e pelo crime organizado que precisam dessa falta de regra para prosperar não há possibilidade de falar de democracia soberania e direitos humanos no mundo que se pauta por esse caos absoluto então essa declaração importante do ministro Silvio Almeida rebatendo essa ladainha da meta que usa esses subterfúgios para não ter regulamentação das redes sociais E o Chico Alves fala do bolsonarismo moderado na coluna hoje Pois é Vivian imensa jornada da mídia tradicional e de alguns colunistas para colocar o governador Tarcísio de Freitas como bolsonarista moderado o Chico Alves editor do Insério Notícias escreveu de modo bem irônico um artigo que traz uma espécie de receita de bolo para quem aí quiser embarcar nessa papagaiada e ele bota aí os elementos que são os seguintes falar baixo ao atacar a democracia comportar como quem defende manter parceria com o Kassab aproximar e afastar do Bolsonaro se tiver fala mansa fazer o que quiser na segurança e talvez um elemento mais importante para o Tarcísio de Freitas que é não ser contidos a usar martelos a gente tem aquele vídeo tosco do Tarcísio dando marteladas mas no fim gente a gente sabe que o bolsonarismo moderado é que nem a hedoriedade moral da família Bolsonaro não existe eu vou me permitir falar em inglês como o nosso César Calejão que fala muito melhor do que eu aqui o Chico anda on a very thin ice num gelo muito fininho porque ser irônico hoje em dia na internet no Brasil é um risco muito grande a chance de alguém falar ai ó tá falando tá defendendo o Tarcísio tem um outro texto muito bom hoje na Folha de São Paulo mais ou menos nessa linha que diz que precisa de um a gente precisa de um fascismo moderado já já eu pego o nome Flávia já pego o nome aqui que fez um artigo ótimo na Folha de São Paulo que é mais ou menos nessa linha também na linha da ironia porque é assim que a gente tratar eu tava falando que a gente precisa de um nazismo cor de rosa de um fascismo com florzinho não existe bolsonarismo moderado o Chico novamente deu aulas nosso Chico Alves nesse artigo é só um risco muito grande nos tempos que a gente vive porque a crise não é só política ela é cognitiva também as pessoas têm uma dificuldade imensa de entender ironia hoje em dia mas o texto do Chico é muito bom Flávia Bojo Flávia Bojo muito bom quem quiser ler na Folha de São Paulo tá lá o artigo dela também contém ironia tá mas leiam leiam o artigo do Chico Alves obrigado então Lucas vai no Chão da Madonna tô pensando nesse povo porque vai ser uma aglomeração muito grande segunda-feira você conta pra gente então um beijo pra você obrigada valeu querido um beijo valeu Lucas representantes das centrais sindicais realizaram atos em diversas cidades do país ontem pra celebrar o primeiro de maio dia do trabalhador mas você sabe qual que é a origem dessa data na coluna dessa semana o nosso querido sociólogo Jesse Sousa explica como surgiu as celebrações ele fez também um balanço dos riscos atuais as conquistas das lutas históricas da classe trabalhadora vamos conferir meus amigos o nosso assunto hoje é pra gente refletir sobre o significado do dia primeiro de maio ora é a comemoração que nós temos hoje ela se inicia né o evento principal aconteceu no dia primeiro de maio de 1886 quando aproximadamente 400 mil trabalhadores fizeram uma greve geral em Chicago reinvidicando a redução da jornada de trabalho para 8 horas quando o comum era essa jornada ir até 16 horas foi uma greve que se estendeu por vários dias e como sempre acontecia e sempre acontece ainda ela só se encerrou com um massacre de policial conhecido como um massacre de Haymarket exatamente essa luta e esse massacre que passou para a história como dia representativo de todos os trabalhadores no nosso país o dia foi instituído por Arthur Bernard em 1924 mas o seriado só se torna uma celebração do movimento dos trabalhadores com Getúlio Vargas nas origens do capitalismo o trabalho de adultos e crianças não possuía qualquer regulação e era comum os acidentes de trabalho por conta da simples exaustão a jornada de trabalho não tinha nenhuma espécie de limite legal a construção da consciência política da classe trabalhadora no entanto não foi fácil em nenhum lugar ela ocorre inicialmente na Inglaterra sendo portanto a classe trabalhadora inglesa a primeira classe social oprimida na história como bem ressalta o grande historiador inglês Hippie Thompson a se rebelar de modo consciente e permanente contra a sua exploração e essa foi uma luta de sucesso até a ascensão do neoliberalismo nos nossos dias pouco a pouco as restrições civis e contratuais dos direitos individuais foram ampliadas os direitos políticos de voto e do sufragio universal foram conseguidos e finalmente se conseguiu a entronização já no século XX dos assim chamados direitos sociais os direitos sociais visam retirar uma certa bens que são tidos fundamentais como uma boa escola assistência médica presidência social da dependência de quanto dinheiro você tem no bolso como a esfera pública da mídia privada ela é controlada por quem tem dinheiro os sindicatos sempre foram de certa forma as escolas de formação da classe trabalhadora ou seja um meio alternativo de se opor às injustiças as quais inclusive só podem ser compreendidas como injustiças se temos a consciência da opressão social que nos domina exatamente isso que os sindicatos sempre fizeram um grande abraço a cada um de vocês e viva os trabalhadores Viva Gessé o Gessé é genial como sempre vocês já o conhecem a genialidade que lhe é peculiar e eu vou citar Vivian para comentar essa análise do Gessé o pensador que estimulou o Edu Moreira a dar o nome Instituto Conhecimento Liberta sabe quem que é José Martí e o Martí diz exatamente isso Vivian direitos não se pedem você não pode mendigar por direito você precisa arrancar os seus direitos a luta da classe trabalhadora desde que mundo é mundo é essa você não pode pedir você não pode mendigar nada você precisa fazer acontecer você precisa arrancar os seus direitos essa é uma ideia central de toda a obra martiana do que diz o José Martí muito bem lembrado obrigada César pessoal a gente tem atualizações da situação no Rio Grande do Sul a gente está conversando aqui no nosso grupo de WhatsApp com o Demore ele está passando essas atualizações para a gente e o que ele conta agora é que o último caminho possível para sair da Serra Gaúcha em relação a Porto Alegre foi fechado Caxias do Sul Gramado Canela estão totalmente isoladas essas cidades estão completamente isoladas ele fala aqui também que segundo a Rádio Gaúcha que ele acabou de ouvir o número subiu para 20 mortos eu lembro que o que a gente tem de informações oficiais dão conta de 13 pessoas mortas mas segundo a Rádio Gaúcha essa informação que ele passa para a gente seriam 20 pessoas mortas e tem muita muita gente sumida é o que o Demore manda para a gente a gente tem aí algumas imagens olha vocês estão vendo nessa foto gente o nível do Rio Lajeado no Rio Grande do Sul vocês estão vendo que assim desse lado aqui esquerdo é normal olha o tamanho gente desse viaduto olha a distância do Rio gigantesca e olha a imagem do seu lado direito na tela você acompanha como está nesse momento gente é absurdo isso a água está quase invadindo a pista a estrada ali a ponte subiu demais gente é impressionante tem muita gente sumida a situação é dramática e o que chama mais atenção de tudo que a gente trouxe aqui de informação é que a gente tem até dificuldade de dizer como as pessoas fazem para as pessoas se protegerem saírem onde buscar ajuda é um absurdo isso gente não tem outro nome para dizer senão é um absurdo são 10 horas e 27 minutos antes da gente se despedir eu quero fazer um convite muito importante para você que está conosco hoje que nos acompanha aqui nos últimos anos o webinário investidor mestre do ICL ajudou mais de 50 mil alunos a investir com sabedoria agora o programa foi atualizado é esse convite que a gente faz para você a gente trouxe aula de lançamento do investidor mestre 2.0 tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade que acontece no dia 9 de maio às 8 horas da noite está aí esse super convite para você então a aula atualizada nesse webinário você vai aprender várias lições com o Edu como construir um portfólio seguro e rentável as maiores armadilhas dos investimentos a gente precisa ficar bastante atento a isso estratégias comprovadas para diversos mercados insights sobre economia global e seu impacto nos investimentos técnicas para gerir riscos e melhorar rendimentos acho que o principal de tudo isso do investidor mestre é que você tem uma aula com o Edu então o Edu não vai te enganar que é o que a gente vê quantas pessoas perderam dinheiro eu já contei para vocês a minha história perdidinha a poupança do meu filho com bitcoins por exemplo seguindo aí aulas de pessoas que realmente estavam interessadas só em pegar o dinheiro da gente então nessa aula com o Eduardo Moreira vocês realmente vão aprender como investir e fazer esse dinheiro crescer sobre o investidor mestre gente é totalmente online as melhores estratégias de investimento com foco em geração de renda e construção de patrimônio no mercado financeiro aula aberta para vocês online gratuita com o Edu tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade a gente já agende aí na sua agenda no dia 9 quinta-feira às 8 horas da noite para participar você precisa só se inscrever em cln1.com.br são 10 horas e 29 minutos a gente fica por aqui agora vocês têm o Em Detalhes com a Gabi na sequência a gente tem Mercado e Investimentos e depois Rolê e CL muito obrigada Ivone de Lopes Corina Ayas Cleise Guedes Patris Barbosa Marta Oliveira Afonso Andrade Regina Valentim Pedro Campos Carla Vagas e Amara Lúcia Bitello a gente se encontra amanhã então gente um grande abraço obrigada César obrigada Will obrigada Vivian até amanhã pessoal beijo fiquem bem tchau tchau dia 9 de maio eu vou dar uma aula muito especial e eu queria que você anotasse na agenda que é uma aula gratuita e aberta para todo mundo tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade uma aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos e necessários para você que não entende nada desse mundo poder começar essa sua caminhada investindo guardando algum dinheiro e poder construir patrimônio ao longo do tempo repito com segurança e rentabilidade para você se inscrever é muito simples é só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo e poder participar chame seus amigos e amigas para participar também ninguém pode perder uma aula dessa eu sei que é uma preocupação de todo mundo e essa aula é a solução e aí Legenda Adriana Zanotto